Ao vivo! Boa tarde para você que está acompanhando aqui na Compacta Print esta transmissão que se tornou aquele programa semanal, né Bento? Meu nome é Christian, se você não me conhece, Bento, se apresente. Boa tarde a todos, meu nome é Bento, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que, Cris? É uma receita especial, acredito que você que é salgadeiro ali sempre nos questionou, está faltando a live receita da empada. E nós trouxemos essa live para você hoje e é uma receita legal, a gente vai trazer para você algumas dicas, porque a gente está fazendo uma live toda terça-feira, trazendo uma live receita conciliada de dicas. Então, se você já é cliente Compacta Print, deixe nos comentários ali a sua dúvida. E se você ainda não é cliente Compacta Print, deixe nos comentários ali seu telefone com o DDD, que nossos consultores já vão entrar em contato com você e passar todos os portfólios de valores, seja até a sua ideia de negócio, ele vai ajudar você a amadurecer ainda mais. Eu vou conectar aqui meu celular porque eu quero acompanhar as suas perguntas. Mas, Bento, na verdade você vê que o pessoal estava sempre pedindo essa live e aí semana que vem tem outra live que a gente vai deixar uns regadinhos para o final, né? Deixa para o final. E aí eu vou acompanhando aqui e qualquer dúvida aí, Bento, eu vou te passando e você vai me ajudando aqui também. Qualquer pergunta é só me avisar. Já pode dar uma adenda aqui para a Lucimara. A Lucimara perguntou aqui já, já agradecer e dar boa tarde. Lucimara, boa tarde, tudo bem? Bom, primeiro de tudo, compartilha essa transmissão agora, sabe? Bento, compartilha aqui embaixo. Compartilhando você já ajuda talvez na sua rede de amigos ter contatos ali que queiram montar um negócio do zero e você já consiga ali, quem sabe, ajudar alguém na sua rede social usando sua rede social para o bem. Então eu quero que você compartilhe essa live e aí a gente vai começar aqui a explicação, explicar tudo do zero. Nós fizemos uma receita. Bento, dá um detalhe um pouco mais sobre qual que é a diferença. Na verdade, tem uma adaptação para quando se faz uma receita para o equipamento? Sim, na verdade, não é exatamente aquele padrão que vocês têm aí, que vocês veem na internet. Como a gente está utilizando a máquina, então tem algumas observações e alguns detalhes que a gente pode acrescentar aí na sua receita de empada para utilização na máquina, certo? Hoje eu vou mostrar o básico aqui, a gente vai mostrar desde o princípio como é que se faz essa receita de empada e tem um segredinho, Cris, que a gente vai passar logo mais para frente, tá? Legal. Vamos passar? Porque na verdade, essa dica que a gente vai passar para você é assim, se você já tem uma receita que você tenha na... Talvez no seu livro de receita, sabe da mamãe, aquele caderno que você anotava tudo? Aquele calendário de, sei lá, aquela agenda calendário de 1900 e lá vai bolinha. Existem várias receitas na internet de empada, né, Bento? Sim. E o que pode acontecer aqui é que a questão é a seguinte, se você não conhece sobre cozinha, a gente vai usar uma linha de raciocínio como se você nunca tivesse feito nem ovo na vida. Porque realmente a gente vai falar aqui para você como. Nós vamos falar para você que você vai ter que usar realmente uma quantidade certa de equilíbrio de ingredientes, porque a massa de empada, para quem não conhece, se chama massa podre, né? Exatamente. Então essa massa podre por quê? Não porque é podre de ruim, viu, gente? É podre porque ela desmancha. Ela desmancha. Então essa é uma característica, né, Bento? E aí, quando você vier para cá, nós temos algumas dicas, né, que eu acredito que o principal de uma receita de... Quando se vai para o equipamento é ter esse equilíbrio perfeito. Se você falar, Christian, destoa muito, né, Bento? Da farinha, destoa muito da gordura, pode ser uma receita que não desça legal no seu equipamento. Então, anote aí. Você que é cliente compacta print, já pode ver lá na página 14 do seu e-book, tá? Lá essa receita. Mas, enfim, vamos começar aqui para a gente não perder tempo, tá bom? Claro, com certeza. Vou ver nos comentários aqui, Bento. Então, Christian, eu gostaria de colocar uma observação que é a seguinte. Normalmente quem já trabalha com salgados ou faz empadas nas mãos, a gente tem aquele... Eu tenho costume de... Ah, eu fiz no olho, eu não medi. Eu não sei quanto vai de água, no olhômetro, né? Não sei quanto vai de água, não sei quanto vai de farinha. Aqui a gente vai mostrar para vocês que é tudo medido. Tudo foi pesado antes aqui, é claro, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, mas tudo tem que ser medido, tá, gente? Então, iniciou o processo utilizando a sua máquina, tanto a massa de salgados, a massa de coxinha, a massa de bolinho de queijo, até mesmo a massa de, sei lá, do... do churros, todos têm que seguir um padrão. Então, a gente vai passar uma receitinha básica aqui hoje, tá? E a gente já vai iniciar o processo para diminuir já o tempo de espera. Ó, pessoal, aqui eu tenho um quilo de farinha. Ele já foi pesado antes, a gente tirou dessa embalagem aqui. Então, aqui é um quilo de farinha. Eu vou colocar primeiramente a farinha, tá? E, Bento, essa panela é especial, é uma panela que você comprou. Nossa, que diferencial! Porque, na verdade, se você já é cliente com PaciTaprint, sabe que esse equipamento aqui, na verdade, que o Bento está utilizando, não é só uma panela, né? Ela é a maceira de 5 quilos. É, na verdade, hoje a gente não vai utilizar o queimador, a gente não vai utilizar o gás de cozinha, o fogo, né? De cozinha. A gente vai fazer essa massa, a massa é feita fria, depois dela pronta, tem que colocar na geladeira, tá? Os ingredientes estão em temperatura ambiente, porém, essa massa é fria, ela não vai passar por processo de cozimento. Porque, como vocês já sabem, a massa de empada, que é essa mais conhecida como massa podre, ela não tem necessidade de passar por um cozimento para depois ser assada. Certo, Cris? E esse é um dado relevante pelo seguinte, muita gente, às vezes, fala conosco, mas necessariamente todo o meu cardápio, quando eu comprar uma máquina de salgados com PaciTaprint, ele é frito? Não. Olha aí uma solução. Solução também mercadológica, pelo fato seguinte, se você pegar um cliente ali que fala, eu não como fritura, você pode, claro, vender ele com o destino da pessoa, assar no forninho da casa dela, no forno, do próprio fogão que ela tem, é doméstico, né? Então, é outra ideia, claro, se a pessoa não gostar de fritura, essa é uma receita muito importante. A gente só não falou ainda sobre o recheio, né, Bento? Vamos deixar o recheio daqui a pouquinho? Vamos deixar o recheio para daqui a pouco. Então, aqui você está fazendo a quantidade de uma receita, Bento, é isso? Você está fazendo a quantidade de uma receita que está lá no e-book da Compacta Print. Os nossos consultores estão assistindo. Se você já é cliente da Compacta Print, eu vi que o Ivanilto falou que ele não tem o livro de receitas, peça ao seu consultor, ou lá no grupo Salgadeiras Compacta Print, tem também lá, está nos arquivos, tá bom? Já baixa ele lá, o PDF, já garante o seu livro de receita. Certo, então aqui, ó, eu coloquei um quilo de farinha de trigo. Vem filmada aqui, pessoal. Vamos filmar, igual com esse programa da Matinais, que vocês assistem, vocês adoram ver essas panelas vindo de cima aqui, ó. Vamos pedir o pessoal achar um ângulo bem legal. Então, você está usando, né, Bento? Aqui eu tenho um quilo de farinha, tá? Farinha de trigo. Para essa receita, também vou colocar 10 gramas de sal, tá? O sal é a gosto, ele não influencia na receita. Eu tenho aqui aquela gordura vegetal, aquela banha vegetal, tá? Essa gordura vegetal, a gente colocou 160 gramas. Vamos anotando aí, pessoal. Repete, então, bem devagarzinho aqui, que a gente vai anotando aqui, mas quem tem o e-book, ou se não tiver, não tem problema. Se está sem caneta agora, não tem problema também. Aguarda aí que já a gente manda para vocês. Repetindo, então, 1 quilo de farinha de trigo, 10 gramas de sal, e aqui 160 gramas da gordura vegetal. Perfeito. Além da gordura vegetal, é acrescentado também a margarina. Gente, atenção, é margarina. Margarina com mais de 80% de lipídios, tá? Manteiga não serve. Tem que ser margarina, porque ela vai fazer o processo de dar a liga. Né, Christian? O lipídios é muito importante nesse processo, certo? Na culinária, às vezes, nós pegamos casos de clientes que falam para nós que, assim, Cris, minha massa parece que não está dando liga, né? Esse termo liga, ele é muito relevante na questão da culinária, pelo fato que a própria liga ou textura, ela dá o fato de todos os ingredientes que você fizer uma receita, ele tem que fazer parte de um só. Se você acabar, por via de regra, vamos supor, vamos supor, acabar colocando um quilo de margarina nessa receita para um quilo de farinha, vai destoar essa receita. Então, a sua receita, claro, além do gosto não ser bom, ela vai ter também esse problema, né, Bento? De não ter o equilíbrio ali da textura da própria massa da empada, como ela deve ser, como se você gosta de empada e já comeu, ela é feita desta forma aqui. Então, para aí você fala, Cris, mas cadê o líquido, Bento? Vai colocar agora? Não, segredinho nosso, tá? O que eu queria mostrar aqui, essa aqui é uma panela convencional. Essa é a panela da nossa maceira, tá? Nossa maceira que faz até 5 quilos de massa e aí acompanha também a parte do motor e o batedor que estava aqui ao lado e eu vou encaixar agora. Então, quer dizer... Passinho de fixar, só apertar os parafusos nas laterais e tudo ok. Exato. Bento, deixa eu fazer uma pergunta até para você. Pode fazer, Cris. Então, quer dizer que a maceira da Compacta Print ela não é só para produzir, claro, com o queimador embaixo, a massa de salgado frito. Ela também faz misturas de ingredientes para recheios e outros ingredientes. Isso, mistura de ingredientes para recheios, vários tipos de massa, massa fria, massa quente. É só consultar o seu vendedor, o seu consultor de vendas que ele vai te passar tudo certinho, tá? Bento, só dá uma boa tarde para a galera que está compartilhando. Muita gente compartilhou, tá? Pessoal, boa tarde. Obrigado pelo compartilhamento. Tem o Sandro, boa tarde para o Sandro, boa tarde para o Ivanildo, que já comentamos aqui. A Jéssica Afonso. Boa tarde a todos. Maria Silva falou que está lá em Osasco assistindo, ligado na Compacta Print. Te agradecemos aí, ó. Um abraço para ela. E temos também, só uma questão aqui, o Rodrigo está perguntando sobre o nosso consultor Marco Aurélio, assim, ele é consultor nosso a longa data, gente fina. Aguarda ele, dá uma ligadinha para ele que ele deve estar online já. Ele vai te atender. Esse processo aqui, todas as receitas, toda a parte da receita foi medida, tá? Então, aparentemente... Medida pesada, né? Toda medida, toda pesada. Aparentemente, a gente tem aquela falsa impressão de que, nossa, acho que não vai dar certo. E nesse momento que acontecem alguns problemas. Quais seriam os tipos de problemas? Eu acrescento mais farinha, coloco mais água, coloco mais margarina. Então, gente, calma. O processo não é tão rápido, né? Questão de 30 segundos, 10 segundos, mas pode aguardar que ela vai dar liga. E aí a gente tem o nosso segredinho, né, Cris? É. Vocês que utilizam, que fazem essa massa chamada de massa podre, vocês não têm costume de colocar o Guaraná, tá? Aqui a gente vai colocar o Guaraná, que ele vai ajudar na liga da massa. O Guaraná, ele vai ser acrescentado logo em seguida. Então, eu vou tirar uma medida, 250 ml de Guaraná, tá, gente? Perfeito. Até porque, se você fala, Cris, eu arranho na cozinha, eu faço bem pouquinho, alguns pratos mais fáceis lá em casa. E quando você vê aqui essa receita da empada, você fala, meu, mas se eu não ficar seco demais, não vai ficar, tá? Na verdade, a massa da empada, ela tem essa característica mesmo. Agradecer também ao pessoal, se você está no Instagram também, agradeço aí, se quiser migrar depois para o Facebook, você assiste a live inteirinha, tá? E aí você tem um link abaixo aí, para você arrastar aí, ou clicar nele, e você já consegue ter, ir diretamente redirecionado para o Facebook. Claro, com certeza. Cris, aproveitando, vamos deixar a massa batendo aqui, eu queria falar um pouco sobre o recheio, Cris. A gente já pode? Vamos falar do recheio já, o pessoal também veio aqui, mas aí mandem dúvidas também, eu vi que tem clientes da Compacta aqui, só na expectativa, mas se tiver uma duvidazinha e tal, vamos falar um pouco sobre o tema hoje, tanto legal que está vizinho uma da outra, a maceira e também a máquina de salgados. Se você não for cliente ainda da Compacta Print, deixe nos comentários o seu telefone com o DDD, que imediatamente nossos consultores já vão mandar um portfólio, com os valores, passar umas ideias legais, que vai que você tem aquela ideia, ainda não está madura, né? Nossos consultores já venderam para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, e tem muito cliente por aí, e consegue te ajudar, talvez a alimentar ainda mais essa ideia que você tenha de montar um negócio próprio, tá? Vento, pediram para repetir a quantidade de margarina utilizada, a Marinês. Oi, Marinês, boa tarde, tudo bem? Ela veio no nosso workshop na semana passada, ó. É? Que legal. Tudo bem, Marinês? Obrigado. Obrigado por contribuir aí. Marinês, eu coloquei 1 kg de farinha, 160 gramas de gordura vegetal, 200 gramas de margarina, margarina com mais de 80% de lipídios, tá? E aí, para não deixar ela sem sal, eu coloquei 10 graminhas de sal, o sal é a gosto, ele não influencia na receita, tá? Na verdade, vai influenciar somente no sabor. O tempero, né? E já já a gente vai acrescentar o Guaraná, 250 ml de Guaraná, tá bom? Isso. Tem uma questão aqui que a Jéssica está falando para nós aqui, que está dando um feedback para a empresa aqui, falando que tem uma macera, e ela simplesmente ama, minha panela é bem grossa, muito boa. Essa é uma vantagem legal, né, Ben? A gente tem uma macera como essa, porque, vamos supor, o trabalho manual que você tem também para misturar, pode ser não só para cozinhar massa de salgado, como nós estamos falando aqui, de mistura também, né? Misturar os recheios. Esquece ela lá misturando, Ben, se quiser deixar até a nossa esquecer misturando, nós fizemos já um pouco de massa também, para trazer para cá, para a gente já passar na máquina, para você ver como se comporta, tá? E depois a gente vai falar um pouco sobre o recheio, que o Bento vai mostrar aqui. Dá um foco aqui no recheio, e vocês já vão descobrir que recheio é. Enquanto isso, Bento, só tira uma dúvida aqui, a Ana Lu falou, a farinha pode ser farinha de pastel mesmo? Oi, Ana, tudo bem? Como vai? Boa tarde, seja bem-vinda. Sim, pode ser a farinha de pastel, sim. A gente costuma sugerir a farinha de pastel, porque afinal de contas o pastel é frito. Sendo assim, a gente indica que se utilize a farinha de pastel, pois ela é mais refinada, ela é mais leve, né? Ela sabe aquela impressão que você está manuseando um talco? Sim, ela tem um nível de industrialização, que ela tem categoricamente chamado tipo 1. Então ela é industrializada de uma forma que toda receita ou massa que você faça com ela, ela fica realmente com essa característica mais leve. Às vezes, assim, ela é quase 5% mais cara que uma farinha convencional, mas você leva a qualidade no seu produto. E claro, poxa, 5% a mais ali na farinha que talvez você já compre, já vale a pena esse investimento para aumentar a qualidade. Com certeza. A Gabriela está falando assim, que ela é lá do Rio de Janeiro, de Teresópolis, abraço para a galera de Teresópolis ali. Para a Gabriela em especial. Ela disse que, quanto tempo leva para a máquina chegar depois da compra? Deixe nos comentários, se você ainda está em negociação com o seu consultor, deixe nos comentários o seu telefone com o DDD ou o e-mail, a forma que você preferir, que ele já vai mandar para você toda a questão da campanha, logística, claro, depende de talvez, Rio de Janeiro não é tão longe, então deixa aí nos comentários o seu telefone. A Alessandra perguntou se pode usar banha animal, no caso, a gordura animal. Alessandra, é assim, a gordura vegetal, na verdade, ela é como se fosse uma cópia, né, da banha animal. Ela tem a mesma textura, se ela se comporta daquela forma, sabe quando esquenta, que ela derrete e quando esfria, que ela fica mais rígida? Então a gente tem que verificar essa questão. E se for animal, tem que ver qual animal que é, se ele não vai deixar com gosto, né? Certo, Chris? Exato. Temos mais perguntas aqui, vamos ver. Olha, eu tenho uma dica aqui, Cris, eu tenho uma dica legal, tá? Ó, se quiser parar a maceira e dar um auxílio com a colher, pode ser também, É só mais fácil para não grudar no cantinho. Então eu posso só dar uma ajudinha aqui com a colher, tá? Para que ela se misture mais rápido, tá? Nesse momento, a gente já tem uma massa pronta. Aqui a gente está mostrando uma prévia de como se prepara essa massa. Essa massa foi feita um pouco mais cedo, né? Para que vocês não percam tempo só olhando a nossa massa, só olhando fazer a massa. Porque eu acho que vocês, na verdade, querem ver a máquina funcionando, né, Cris? Isso. É que na verdade, eu acredito que esse passo a passo nas transmissões aqui nas lives, Bento, ele é um passo onde a gente vai tirar dúvidas de você que já é cliente e você que não é cliente ainda também está aprendendo até a questão do manuseio, como que nós usamos aqui. É legal ter essa familiaridade talvez até antes da compra. Então você está assistindo aqui, já não perca tempo pelo menos para saber um orçamento, né? Como a gente está sempre falando para vocês. E aí, no caso, você que já é cliente também vai vendo essas dicas que a gente está passando. Um spoiler que a gente vai dar para você é seque bem a panela, né, Bento? Senão pode colar a farinha um pouco no canto porque ele é uma massa muito seca, tá? Se você quiser levar ela até para lá para tirar espaço aqui, deixa ela sovando ali. Na verdade, eu vou acrescentar o Guaraná. Então, para quem entrou agora, para quem está chegando agora, você deixa a gordura e a margarina diluir na farinha para depois. Misturar com a farinha para ela dar uma certa liga, tá? E aí, depois disso, eu vou acrescentando o Guaraná. Então, o que eu vou fazer aqui? Mais uma vez, a maceira, ela funciona de forma bem fácil. Então, ó, vou soltar um pouquinho aqui para ajudar na mistura, para apressar o processo, tá? Se vocês não quiserem fazer esse processo, não tem problema. Vocês podem aguardar. E eu vou acrescentar, né, o Guaraná, 250 ml de Guaraná, tá bom? Em temperatura ambiente, pode ser gelado, não tem problema não, tá? Então, ó, acrescentei, ele vai adicionando, vai dando liga, vai ajudando para dar essa liga e tem que deixar batendo, tá? O processo é um pouquinho mais lento do que aquela massa de salgado frito, porém, dá super certo, tá? Já fiz o teste, aprovo e tudo ok, tá bom? O Sandro citou aqui sobre a questão da gordura vegetal, na verdade, é gordura hidrogenada, tá, galera? Dá uma olhada aí, gordura hidrogenada. A Renatinha se surpreendeu com o Guaraná na massa e colocou até uns emojis, que é isso mesmo? Alice deu boa tarde, né? O Guaraná, Renata, Oi, Renata, tudo bem, Renatinha? Renata, o Guaraná, ele tem aquela mesma função do xarope de glucose, né? Então, ele tem essa mesma função, ele faz dar essa liga e faz dar um sustento na massa para que quando for manusear com a máquina, não tem o problema de quebra ou problema com a liga da massa, tá? Problema de quebra da massa, tá, gente? Ou seja, tudo que você desça, tudo que você desça aqui no equipamento, as receitas, não que existam adaptações, né, Bento? Elas têm que estar aptas a passar no equipamento. O que seria apto a passar no equipamento? É como nós estávamos falando aqui, se sua receita talvez distoa um pouco aqui do equilíbrio de ingredientes que a gente está passando essa receita para você, pode ser que sua receita ali no equipamento, ela fique ou mole demais, ou dura demais, e etc. Por isso que a gente, se você fala, Cris, eu tenho que ser especialista em salgados para começar o meu negócio de salgados? Não precisa, é só seguir as nossas receitas ali e inventar também como a gente vai inventar daqui a pouco no recheio. Bento, já faz um spoiler aí, já conta o pessoal o recheio, que o recheio é muito importante, né, a gente vai, não vai fazer, nós falamos na live agora há pouco do Instagram e agora a gente vai passar para vocês, qual é o recheio da nossa empada na receita de hoje. Hoje nós vamos fazer uma empada, recheada de... Parece aqueles programas de TV, né, culinário e tal, 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 né, Bento? Depois dos comerciais, brincadeira. Já fala, vou deixar para você falar, Bento. Pessoal, calabresa com bacon, tá, calabresa processada, tá, muita atenção à forma de processar ela, tá, depois de processada a gente extraiu o excesso de óleo, tá, pessoal, atenção a esse detalhe, tá, tem que extrair o processo de óleo. E eu pedi para que a pessoa que fez essa, quem processou esse recheio, que deixasse um detalhe que eu gostaria muito de mostrar para vocês. Ixi, Bento, tem uns aí que eu misturei bem. Ah, foi você quem fez? Foi, foi eu mesmo. Não quis falar que foi o Christian, mas foi o Christian. Foi eu mesmo. Senão vai achar que o Christian não sabe. Gente, veja só, se vocês forem utilizar o bico número 1 ou número 2, muita atenção ao jeito que vocês processarem esse recheio. Pode ser o frango, pode ser a carne, independente do recheio ele tem que estar processado. Por que ele tem que estar processado? Para ele não enroscar no biquinho ali de recheio, para ele não entupir o bico de recheio. Vem cá, por favor, tá? Eu queria mostrar. Poxa, Bento, mas eu processei, acrescentei a minha receita para deixar pastoso, mas mesmo assim entupiu. Saíram alguns salgados sem recheio. Sabe por que isso acontece? Por isso aqui, tá? Imagine que eu tenho o bico de recheio número 1 e aí a máquina está trabalhando bonitinho e chega a certo momento que esse carinha para lá no bico. Então ele vai travar por algum tempo, né? E pode deixar alguns salgados sem recheio. Entenderam? A máquina está trabalhando, a massa está saindo e o recheio está ali entupido, não passou pelo bico. Não passou pelo bico, não vai sair recheio, tá? E aí com o tempo a máquina tem essa característica de trabalhar com essa eletricidade, ela é bem forte, a máquina, ele vai desentupir. E aí desentupiu, continua saindo recheio. Então, gente, atenção à forma que vocês processarem, principalmente o bacon, o bacon tem aquela partezinha mais firme, né? Então muita atenção nesses detalhes para que vocês não tenham problemas de saírem algum salgado sem recheio. Porque existe esse preconceito, né? Esse preconceituar que dizem, nossa, mas salgado de máquina não tem recheio. E aí, Christian, o que você me fala? Na realidade, esse preconceito, ele até, vamos dizer, é um mito, né? Que as pessoas dizem. Porque aqui no equipamento, você que já assiste a Compacta Print e outros vídeos, você já vê que nós temos diversos kits, na verdade. São quatro kits de mandíbula de... Ó, Cris, eu tô... Desculpa te cortar, eu tô até colocando aqui na frente, assim que o visual não é tão agradável, tá? Isso aqui eu tava fazendo aqui. No visual não é tão agradável, mas ó, gente, tem que ter atenção a isso. Por quê? Se estiverem utilizando o bico número um, o bico número dois, pode ser que ocorra o entopimento devido à forma que foi processado o seu recheio. Então aqui eu tô limpando, limpando não, na verdade eu tô tirando esses pedaços maiores, tá? Pra que a gente não tenha problema ao vivo, né, Cris? Exato. Você tava falando sobre o bico, Cris? Eu tava falando sobre o bico, na verdade, assim, muitas pessoas, quando vai... Se você já foi a alguma festa, por exemplo, que já comeu um salgado de festa, você já teve talvez a oportunidade de ter comido algum que não veio com recheio algum. E aí você fala, poxa, mas isso é de máquina, o lugar que eu comprei tem máquina, e por que veio sem recheio? Então quer dizer, o pré-conceito começa aí, mas não tenha medo quanto a isso. Todos os salgados da sua máquina de salgado, via de regra, ele tem que sair recheado, tá bom? Então, assim, não é um mito aqui. Claro que tem gente que faz o seguinte, vamos falar bem a verdade. Aí depende, claro, do valor que você quer vender esse salgado. Mas tem gente, né, Bento, que coloca, por exemplo, X quantidade de recheio, igual agora, e dobra a quantidade de recheio colocando uma substância crevosa. Existe um mínimo que você pode só colocar de bechamel, requeijão, o que você queira, preparo esses lacticínios aqui, esses preparos, se vendem pronto, no seu recheio, aí você escolhe se vai dobrar ou não. Esse aqui eu acredito que vai um pouco menos, né, Bento? Vai um pouco menos, pois ele já é meio pastoso, ele já tem... Ele vai ser como um peito de frango, né, Bento? Isso, ele já tem essa liga, ele já tem essa gordurinha, né? Como é calabresa, essa calabresa defumada, ela já é característica uma gordurinha nela. Então isso ajuda também na hora de deixar pastoso. Então a gente vai acrescentar hoje aquele, uma mistura pronta, tá? De requeijão, eu tenho uns fake de requeijão na internet também. Hoje a gente tá dando uma mudada um pouco no cardápio, por quê? Talvez você já assista nossas transmissões há um pouco, há um curto tempo, há um longo tempo também, né, Bento? Já faz mais de um ano que a gente tá fazendo live junto aí, ó. Exatamente. E aí vem algumas questões que assim, a gente usa sempre o falso bechamel, que ele acredito seja o mais popular das misturas que as pessoas usam, né? Por questão de custo também, né? Ele é bom e barato das misturas, né, Bento? E exatamente por quê? Porque a pessoa que já faz o frango sem catupiry, o frango sem requeijão, a carne sem requeijão, muitas vezes não quer acrescentar, né, o próprio requeijão, alguma outra textura no seu recheio. É, desde já é assim, né? Já traz a receita pra lá. Eu quero fazer a coxinha só de frango, você não vai usar o requeijão. Então o que a gente sugere? A gente sugere aquele falso bechamel, que é aquela mistura de farinha com temperos, né, que dá aquela liga, fica parecendo uma polenta, né, Cris? Fica parecendo o próprio requeijão, né? Ele fica com essa textura. Ele imita a textura do requeijão, tá? Eu tô fazendo uma busca minuciosa aqui, Cris, pra que a gente não tenha problema, tá? Perfeito. Aqui, na verdade, o recheio, se você tá chegando depois, a gente tá fazendo uma live onde já fizemos a mistura da massa de empada, tá bom? Que é a famosa massa podre. E agora nós estamos fazendo um recheio dessa empada de calabresa com bacon e vamos colocar catupiry também como substância cremosa pra ela descer pela máquina. Que fome, hein, Cris? Que fome. Será que o pessoal vai querer comer isso aqui hoje? Se você estiver passando aqui perto da Serra, da Silveira Martins 111, ó, vem, brincadeira, vem. Mas vem aqui, vem. Se você estiver perto aqui, se você morar na região, pega o trem, pega o ônibus. Na verdade, antes mesmo disso, ligue aqui no 31887000 ou deixe nos comentários o seu telefone pra falar com o consultor, agenda uma visita, vem até aqui conhecer o Bento, a empresa ensina, conversa com todos os departamentos aqui possíveis pra você ter uma noção realmente e amadurecer essa ideia de você montar o seu próprio negócio, né? Bom, Cris, ó. Na verdade, só manda um abraço aqui pro pessoal, senão vai sumir esse comentário e depois a gente vai dar o adendo. Pessoal, tudo bem? Grande abraço. Eu tô aqui na lida. Oi, Sandro, tudo bem? Ele mandou pra mãe dele. A mãe dele, Matilde, ó, manda um abraço pra minha mãe, Matilde, que é dona da empresa Salgados da Hora, que graças a Deus está indo de vento em popo e as máquinas são excelentes, tá? Olha que legal. Grande abraço, dona Matilde. Desejo tudo de melhor. Muito obrigado pela confiança. Espero que você esteja gostando dos vídeos. Inclusive, pessoal, fala pra gente aí, o som tá bom? Como é que tá aí? Dá um feedback pra gente aí. Grande abraço, dona Matilde. É Salgados da Hora? Salgados da Hora. Fala a região depois aí, Sandro. Depois manda pra nós aí um material pra análise, pra mim e pro Bento, ó. Com certeza, Cris. A gente vai analisar aqui. Vem, Cris, eu acho que já foi aqui, né? Depois de tanto a gente falar aqui, eu acho que já foi. Tá vendo, gente? Ó, bem processadinho, tá? Deixa eu subtrair isso aqui. Sim, sim. Tá, deixa eu tirar pro ladinho aqui, tá? Ó. Pega só uma colherzinha pra terminar de mexer aqui, Bento. Ah, claro. Só um momento, por gentileza. Tá vendo, ó? Chega bem pertinho, pessoal. Vê, dá aquele close lá. Ó. O que que tem aí no meio, né, Bento? Isso é calabresa, bacon, né? Calabresa defumada e bacon, tá? Processados, né, Bento? Sim, totalmente processados. Gente, mais uma coisa bem legal. Normalmente, falando daquele pré-conceito, os nossos clientes pensam, nossa, mas eu vou ter que então deixar aquele frango em pó, né? Parecendo uma pasta. Não, gente. Ó, muita atenção. Dá pra ver que tem outro lado, né, Bento? Vocês têm que processar o frango, a carne, de forma que ele passe pelo bico. Então quer dizer o quê? Se eu for fazer salgado maior, eu posso deixar um pouquinho maior? Sim, pode deixar um pouquinho maior. Uma dica legal que a gente dá, é quando vocês comprarem o peito do frango, cortem em cubinhos, tirem aquele excesso de gordura, aquele excesso de pele, cortem em cubinhos, e aí, é, coloquem pra cozinhar. Depois que cozinhou, fica mais fácil pra processar. Se vocês têm um processador, aí é show de bola. Mas tem aquele jeito de colocar na maceira, tem aquele outro processo de, é, também, colocar no processador, obviamente, ou aquele chacoalhar, né, que tem alguns vídeos na internet. Mas atenção, pedaços muito grandes de fibras, eles influenciam na hora do fechamento do salgado. Ele pode ficar aquela pontinha pra fora, ele pode deixar, fazer com que o salgado não feche a parte de trás dele. Então, muita atenção. Então, o salgado tem que ser, o recheio tem que ser processado, ele tem que passar pelo biquinho aí, de recheio número 1, número 2, e aí, ele passando, com certeza, vocês não vão ter problemas. E, obviamente, frango seco, depois deixe o pastoso. A carne bem sequinha, cozidinha, bem temperadinha, depois a deixe pastosa, com o requeijão, o falso bechamel, que é o que a gente vai fazer hoje aqui. Na verdade, hoje a gente trouxe o requeijão, e aí a gente vai fazer esse processinho aqui de acrescentar o requeijão. Certo, Chris? Perfeito. Um abraço pro nosso Edson Cortez, fundador da Compacta Print, que mandou um abraço pra nós, tá acompanhando aqui. Grande abraço, Edson. Grande abraço pra ele. Laudeir deu o feedback do som, falou que tá muito bom. O Anderson Roberto, ó o Roberto, tem um grande Roberto aí, Obrigado, Roberto. Ô Anderson, Anderson é do ABC. Anderson Roberto é do ABC. um cliente tão nosso, tá super feliz, tá bem satisfeito, e obrigado por estar sempre com a gente aí. Tá bom? Um abraço. Isso. A Ivânia tá perguntando, essa maceira tem kit doce, Bento? Legal, ótima pergunta. Ivânia. Ivânia, muito boa tarde. Meu nome é Bento, seja bem-vinda. Ivânia, na verdade, a gente não chama de kit doce, né? Essa maceira, quando ela vai pra casa de vocês, ela vai com um batedor próprio pra massa de salgados fritos, certo? Se você quiser manusear o doce, se você quiser manusear o pão de queijo, aí você tem que comprar a parte, um batedor, chama-se. Esse batedor, ele vai ser, eu vou tirar esse batedor de massa salgada, vou encaixar ele, apertando com uma chavinha específica, e aí ele tem umas palhetinhas de silicone, que vão fazer essa limpeza, tanto no fundo da panela, quanto nas laterais, tá bom? Fale com o seu consultor de vendas, que ele vai te passar todas as informações. Batedor para doces, ele tem uma palhetinha de silicone. É um acessório, né? É um acessório. Isso, Cris. E aí, na verdade, Bento, responde outra pergunta aqui, que o pessoal pergunta de novo, qual a receita da empada, da em massa. Maravilha, pra quem chegou agora, pessoal, eu estou usando 1 kg de farinha de trigo, estou usando 200 gramas de margarina, com mais de 80% de lipídios, atenção, margarina, não é manteiga, tá? Margarina com 80% de lipídios, na verdade, mais de 80% de lipídios, 160 gramas dessa gordura vegetal, dessa banha vegetal, né, Cris? E 10 gramas de sal, só pra dar um gostinho, e o segredinho, que é o toque pra gente conseguir chegar naquela liga, que é 250 a 300 ml aí de Guaraná. Ele pode ser em temperatura ambiente, pode ser geladinho, então você pode acrescentar. Deixa bater, misturar bonitinho. Outra coisa, não vai ao fogo, tá? Então deixa bater, deixa misturar rapidinho. Maceira tá aí, tá trabalhando, tá na tomada, tem um fiozinho aqui. Olha que legal, vem que filmar pra você ver como que é legal. O legal da máquina, é claro, se você fizesse uma receita maior, por exemplo, a gente tá fazendo a quantidade de uma receita, a gente até não pesou, né, Bento? Vamos ser até franco com isso. Mas quantas receitas cabem aqui, na verdade? Vamos fazer a matemática, né? Se eu tô usando 1 kg de farinha, 200 gramas de margarina, 160 de gordura, a gente já tem 1, 360. Se eu colocar aqui, a parte do Guaraná, ele depois se torna sólido, então se a gente tem 1, 360, depois eu tenho 1, 410, 1, 610 aí o total, com mais 10 gramas, 1, 620. Maceira de 5 kg, eu triplico, duplico, pra caber aqui na maceira de 5 kg. Lembrando que a maceira de 5 kg não é 5 kg de farinha, viu galera? É, muito bem lembrado. É 5 kg total de massa, não sei. Muito bem lembrado. Por isso que a gente tá conversando aqui, um papo até, que seja um pouco mais técnico, né? Mas é só pra gente ter essa continha básica aqui. Quantas receitas de empada cabe aqui nessa máquina? Olha, eu vou arriscar que cabem 4 receitas, viu Cris? 4 receitas? Vamos falar 3 pra gente não ter problema. A minha preocupação em dizer pra vocês colocarem farinha em excesso, líquido em excesso, é pra que ela não transborde, pra que ela não tenha contato com essa parte do motor, tá gente? Então assim, se eu tenho 1,600, vamos dobrar 3,200, 6,400. 6,400 cabe, pode acreditar. Na massa de empada, muita atenção. Se for a massa pra salgados fritos, então eu vou precisar do que? Vou precisar acrescentar água. Só de água vai 1,600 litro. Misturando com mais 1 kg de farinha, então isso já passa bastante. Então a maceira é para 5 kg de massa, tá bom? E no caso aqui dessa da empada, dá pra fazer umas 3 receitinhas, tá bom? Tá bem misturadinha aqui no parafusinho aqui, que ela tá movendo. Bento, vamos tirar a pergunta aqui, na verdade, vamos tirar dúvidas. Vamos tirar dúvidas aqui. A Dani, na verdade, lá de Alagoas, tá mandando um abraço pra nós. Abraço pra Dani lá, da Dani Lanches, viu? Você de Alagoas. Oi Dani, grande abraço, boa tarde, tudo bem? Pode falar, Cris. Eu vi 3 comentários aqui de pessoas que falaram que eu tô com dificuldade, por exemplo, achar tamanho de salgado, por exemplo. A gente pode só fazer um review bem breve, porque hoje a gente tá fazendo empada. O Bento vai usar a máquina também, mas acredito que as outras transmissões que nós já fizemos aqui, nós tiramos dúvidas sobre potenciômetro e tal, depois da live, claro, você vai lá e assista também, tá bom? Com cautela, com cuidado, devagarzinho. E outra coisa, né Bento? É a tal da familiaridade com o equipamento. Familiarização, com certeza. Não espere ultimamente chegar na sua casa e deixar ela na caixa até chegar o pedidão, né Bento? Já vai usando, já liga ela, foi uma massa, faz uns 3kg de massa, né Bento? Já bota aqui pra passar na máquina. A gente comenta, porque isso acontece muito. Sabe quando você não sabe dirigir que você inventa aquela viagem de final de ano? Acabei de comprar, o Christian vai trocar de carro agora, só que se ele não soubesse, se ele não soubesse dirigir, não adianta inventar nem de ir pro interior de São Paulo, tá gente? Já pensou? Pegar a estrada sem familiaridade com o carro, né? Nunca pegou o carro, nunca nem dirigiu. Essa galera do automático aí, só alegria. Galera do automático, Cris, seguinte, a sugestão que eu dou, chegou a sua máquina lá, faz uma massa, segue aquele padrão de receita que a gente passa pra vocês, siga padrão do cozimento, faça todo esse processinho e utilize a sua máquina, faz o teste só com massa, chegue ao tamanho que você quer, que tamanho que você quer? Você quer de 25 gramas, quer de 50 gramas? Isso vai depender de cada cliente. Poco, festa, um real, lanchonete, o que seja, né? Então isso vai depender de cada pessoa. Porém, como que eu chego ao tamanho adequado? Primeiro, eu preciso passar a massa, eu preciso chegar ao tamanho adequado, lembrando que vai se acrescentar ao recheio posteriormente. Então faça o teste, vá testando, não deixem pra última hora, como o Christian fala no nosso workshop, não vai atualizar ali a sua série, não colocar a série em dia, não. Gente, recebeu a máquina, bora trabalhar, bora fazer teste. Por quê? É legal que a gente dá até, vou dar uma dica aqui, Cris, uma dica daquelas que a gente passa lá no workshop. O que é o dia da produção? A gente fala bastante, o dia da produção. Dá só uma adiantadinha. Em todas as lives nós comentamos sobre o dia da produção. O dia da produção. Acredito que você, salgadeiro, já vou falar você como esse nome, porque acredito que isso aqui já é o seu futuro, tá bom? Você, salgadeiro, você precisa se programar quando você se torna um fornecedor. Com certeza. E acredito que você, às vezes acontece, a gente entende, mas tem pessoas que ligam pra nós, é bem, você fala assim, ah, eu peguei um meio saco de farinha aqui, fiz só um pouquinho de massa, fiz dez coxinhas, desliguei a máquina, fiz dez coxinhas, desliguei a máquina. Pouco, hein, gente? Poxa. Pouco, hein? Pega o equipamento, esse equipamento, ele, sabe? Sabe o que é 40 quilos de massa, galera? Ela tem a capacidade de? 40 quilos de produção hora de massa. Por mês? Por hora, por hora. Por hora? Ou seja, se você tiver 40 quilos de massa pronta, essa máquina, ela tira todas esses 40 quilos. Então a gente quer passar o que pra você? Pega um dia uma quantidade suficiente, fique do lado da máquina e você já vai colocar essa quantidade, sei lá, pra testar, pra se familiarizar. Tenho certeza que cada dia mais que você utilizar, mais você vai pegar a familiaridade que a gente tanto fala aqui. Pra você ficar top aí. Uma dica que a gente dá, gente, vocês receberam um pedido pra sábado à tarde, não deixem para fazer no sábado de manhã. Façam durante a semana, a gente tem um processo de armazenamento, a gente dá várias dicas de como armazenar pra que a durabilidade seja maior, pra que ele fique menos perecível. Então, é o que o Cristian fala, o dia da produção, não deixe vir um pedido pra vocês produzirem. Tem um freezerzinho, armazena lá, temperatura legal, a gente vai falar um pouco disso. Fica a dica, na verdade, só assim, de logística, né? De logística. Grandes salgadeiros da Compacta Print, tanto eu quanto o Ben, nós conhecemos diversos clientes que está dando certo. A receita do sucesso, acredito que seja logística e organização. Você vai concordar comigo aí, né? Você falou, Cris, não sou tão organizado. Mas você vai conseguir sim, viu? Pra ideia de dinheiro, todo mundo se torna organizado, né, Ben? Vou fazer uma pergunta que é pertinente até o momento, até o assunto, né? Eu sou o dono de um buffet e eu quero 5 mil salgados. Você tem pra me entregar hoje, Cris? Então, eu tenho equipamento da Compacta Print, eu tenho meu estoque de giro. Ah, estoque de giro, né? O que é o estoque de giro? É aquela sacada que exatamente você está saindo do manual pro automatizado. E a sacada está exatamente aí, nessa chave que vira, né? Quantas pessoas no seu bairro conseguem atender, por exemplo, 4 a 5 festas por fim de semana? Talvez você não ganhou dinheiro ainda com a sua melhor receita. Todo mundo fala que a melhor receita do bairro é a minha. A minha recoxinha é a melhor de todas. E aí a gente está dando uma analogia aqui pra você. É o seguinte, você não ganhou dinheiro ainda porque você não tem produção. Então, com o equipamento da Compacta Print, 40 quilos de hora, né? De produção. A gente está falando de quase 4 mil salgados ali em festa pequenininha, até mais se for bem pequenininho. Enfim, é só pra explicar pra você que se você comprar o equipamento da Compacta Print juntando a sua receita aí, é dinheiro na certa, tá? É um natalzão lá, em Maresias, Fernão de Noronha, só alegria. Gente, eu gostaria de mostrar a massa. Ela já deu liga, Cris. Queria que você mostrasse aqui, Pedrão. Olha que legal. Ó, gente, não fizemos nada, tá? Só acrescentei aquela receita que a gente passou, tá vendo, ó? Limpou, misturou bem e agora é um detalhe muito legal. Eu vou desligar aqui, vou desligar, Cris. Posso? Desliga, desliga. Vou desligar, ó. Detalhe bem legal, ó. Soltei as laterais. Vou precisar de um refratário por gentileza. Eu vou ver se eu chego até lá com o cabo aqui. Opa, tá tudo certo. Eu tenho uma observação, tá? Pra colocar pra vocês. Terminei de fazer a minha massa, essa massa não sofreu variação de temperatura, tá? Ela não esquentou, ela não ferveu, porém, ela já deu a liga, tá? Como ela deu essa liga, vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou tirar, ó. Você vê que o batedor sai limpinho, tá? Não tem segredo, sai limpinho esse batedor. E aí, eu gostaria de falar o quê? A massa não amou um pouco depois, Bento? Eu tô sem luva aqui, então a massa não amou só pra o pessoal ver como tá o comportamento. Vocês podem ver aqui, gente, que ela está numa textura realmente de mistura. Todos os ingredientes colocados aqui agora estavam misturados. Então imagina você lá na sua linha de produção, você tá trabalhando e a máquina amaceira tá misturando pra você. Posso fazer isso com recheio também? Pode fazer isso com recheio. Na verdade, é uma dica bem legal. Ó, Cris, essa aqui é a mais conhecida massa podre. Porém, o Guaraná, ele deu a liga pra quê? Essa liga elástica, né? Pode ver que ela abre, né? Ela tem um pouquinho de elasticidade pra que ela não quebre quando ela estiver saindo pelo bico, no intervalo entre o bico e o cortador. Porém, tem uma dica mais legal ainda. Pessoal, resfriar. Vocês têm que resfriar essa massa pelo menos no mínimo, no mínimo, no mínimo por uma hora, tá? Pode deixar até 4 horas. Cuidado onde vocês vão resfriar. Se for aquela geladeira que tem aquela temperatura muito abaixo do normal, ela pode acrescentar água na receita, tá? Então, muita atenção quanto a isso. Tem que ser resfriado porque aí, com certeza, ela vai ter o comportamento daquela real massa podre, né? Que ela vai quebrar. Essa aqui, ela ainda está com uma liga porque ela está em temperatura ambiente, mas eu tenho uma aqui que a gente fez um pouquinho mais cedo. A Cris perguntou, Beto, exatamente isso. O ponto é esse quando ela solta totalmente da panela? Isso, exatamente. O ponto é esse. Eu vou dividir... A panela está limpa, gente. É, assim, gente, já dá para fazer mais. Pronto para fazer outra massa, tá? Deixa eu até virar para cá. Ficou um pouquinho de farinha aqui, mas, ó... Não sei o do batedor, mas, ó, está limpinho. Isso aqui é do batedor, tá? Eu tenho a massa pronta. E aí, Cris, é só levar para a máquina? Direto? Desse jeito? Gente, não façam isso, tá bom? A massa da empada, ela precisa necessariamente... Necessariamente não, né? Via de regra, ela necessita de refrigeração. Pelo menos de 30 minutos ali de refrigeração, tá, gente? Não é congelado. Não é congelado, né? Não é congelado, né? É pelo menos de refrigeração. Uns 30 minutinhos de refrigeração, aí sim ela vai ficar com uma liga legal. Então eu vou colocar isso aqui lá na geladeira. Isso. Olha, a gente sempre brinca aqui, né? Que a gente nunca vai fazer isso, né, Bento? Mas parece que o jogo virou, não é mesmo? O jogo virou, ó, gente. Olha aqui. Já separei em pequenas porções e olha a textura dela. Olha que legal. Aquela massa... Aquela massa podre, né? Parece que está quebrando, tá vendo? Olha que legal. Ela é uma massa que desmancha, né? Porém... O podre dela não é de ruim, né, Bento? É, não é de ruim, é de desmanchar. Porém, ela tem uma liga, pois vai fazer com que ela se comporte bem no manuseio, na utilização com a máquina. Se ela não tiver aquela liga, ela pode esfarelar. Então, o que faz essa liga? Além de todas essas receitas, um dos segredinhos aí, o Guaraná acrescente. Tem mais alguma coisa que eu posso colocar no lugar do Guaraná? Acredito que também você possa usar água com gás, né? Também tem quase a mesma analogia, ela usa xarope na própria textura, né? Água com gás. Acredito que ela seja um pouco mais neutra e eu acho que talvez não fique tão com gostinho. Eu acho que o Guaraná, ele é um toque agridoce na empada que ficaria show de bola. Também falar aqui pro pessoal, ó, tá chegando gente depois, Bento? Eu vou explicar aqui. Se você não é cliente da Compacta Print, deixe nos comentários seu telefone com o DDD. Os nossos consultores já vão entrar em contato com você, te passar os valores, tudo certinho. Agradeço aí pela participação de todos vocês. Temos 62 pessoas acompanhando. Opa! Então, agradeço. A maior audiência a gente já teve numa live aqui. Então, a gente agradece, Arinda. A gente fica feliz com vocês aí querendo aprender toda terça-feira, né, Bento? Uma live, em plena terça-feira, em horário comercial. Chovendo. Tem o pessoal falando, ah, minha internet tá ruim aqui porque tá chovendo muito. Tá, em pleno... Me fala de onde você tá falando agora ou tá vendo essa live agora. Escreve aí nos comentários. Eu tô falando de tal lugar. A gente vai ter uma noção também de onde você é, tá bom? Claro. Cris, eu acho que eu vou partir pra parte do recheio. Eu vou dar até a volta aqui, Bento. Você vai dar a volta? Não, na verdade fica aqui, Cris. Fica aqui do meu lado. Fica. Eu vou partir pra essa parte do recheio. Ah, então vamos dar um foco aqui, então? Vamos, ó. Gente, eu dividi em pequenas porções. Tá frio, deixa eu ver. Vou ver, vou ver por baixo aqui. É, na verdade a gente já tirou. São Paulo é muito maluco. Chove de manhã, faz calor à tarde, frio à noite. É, agora tá escuro, parecendo que tá de noite lá. Tá escuro, tá parecendo que tá de noite. Então mostra lá pro pessoal aqui, ó. Pode mostrar, a gente tá. Pra você que não conhece, o showroom da Compacta Print fica na Silveira Martins 111, na Sé, vizinha, já aqui do Poupa Tempo, em São Paulo. Eu quero que você faça uma visita, programada, claro. Se você quiser também vir, um consultor vai te atender aqui na loja. Mas se você já quiser vir com a sua ideia pronta, vem aqui primeiro, deixa nos comentários aí seu telefone com o DDD ou ligue no 1131887000 e já agenda com o consultor. Quero visitar a loja, quero conhecer a máquina. Eu vi que lá em showroom tem muita máquina. Tem mesmo, vem ver aqui. Conhecer o Iubento, vem comer também aqui. Se sobrar alguma coisa aqui, a gente vai deixar pra você. Você que tá vendo a live, ó, via a live, quero comentar. Mas não demora muito não, porque senão não dá tempo nem de... É, porque aqui tem uns consultor que é o pessoal que tem fome, gente. Tá? Eu vou cortar essa pontinha aqui, né? Vou precisar de uma tisoninha. A audiência é do Ceará também, Bento, viu? Ó, Morada, Nova Ceará, Junique, Lecson, Porto Alegre, Luciana. Ó, a gente foi do norte pro sul. Atravessamos o Brasil. Cabo Frio também tá assistindo. Boa tarde pra vocês. Eu vou resfriar isso aqui enquanto eu não utilizo. Vou resfriar. Eu vou partir pra essa... pra esse momento do recheio, né? Eu vou deixar essa reta fratária aqui um pouco de lado. Ah tá, desculpa. Eu só vou deixar um pouquinho pra cá. Estava ganhando espaço. Vou tirar a balancinha pra cá e vou, né, focar nessa questão aí do recheio, tá? O Cristian sabe que eu sou... São Bernardo, Magé, Rio de Janeiro também, Cabo Frio, Astino. O Cristian sabe que eu sou um pouco detalhista, que eu vou... Alvento, um pouquinho. Fala, Cris. Fala, Cris. Será que eu sou um pouquinho? Muitão, gente. Cirurgicamente detalhista. Então, Bento, você vai colocar uma textura. Qual que é esse recheio, na verdade, então? A gente já fez um recheio. Se você chegou depois, vamos refalar novamente aqui o que é essa receita. Empada, ok? Massa de empada, ok? E o recheio nós vamos fazer de calabresa com bacon e vamos usar uma textura pastosa de... Requeijão, né, Bento? Requeijão. Não quis te atrapalhar, Cris. Não, Adina. Cris, eu gostaria de contar com a sua ajuda. Você pode fazer essa gentileza? Claro, claro que vou aqui. Deixa o celular aí. Você quer o quê? Você quer que eu segure aqui? Eu quero que você... Ah, aperte. Vai segurando aí, Cris. Vou estar apertando aqui, tá? Segura, segura. Ah, estou segurando. Tá bom. Porque eu já vou misturar. Ah, tá bom. Deixa eu apertar aqui, então, gente. Quanto a gente tem aqui de calabresa, Cris? Nós temos cerca... Aproximadamente. Na verdade, vou contar aqui, mais ou menos quase um quilo e pouquinho. Não chega a dois quilos, não. Não, nem um quilo e meio, na verdade. Dá um quilo e meio, eu acho. Então, gente, para que o recheio, posteriormente, se comporte de forma adequada, acho que está bom, viu, Cris? Está bom. Se comporte de forma adequada, a gente precisa se atentar ao quê? Qual que é a textura do recheio? Qual a quantidade de recheio? Não tem uma regra, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês como que ele deve estar para a utilização na máquina. Esse aqui é o requeijão. Pode ser o falso bechamel, pode ser o catupiry, não tem problema. Estou utilizando as mãos aqui, estou de luvinha, está tudo ok. Eu preciso deixar ele numa consistência que ele deslize pela cuba da máquina, né, Cris? Exatamente. Porque aí, descendo pela cuba da massa, existe um... Perdão, a cuba de recheio. Acredito que você que queira fazer salgados aqui, é como nós estamos dizendo aqui. Se você já conhece, existe um... Já comi salgado de máquina, né? E você já comeu aquele salgado que tem um recheio bem processadinho, na verdade, existe um mínimo também que você possa deixar de processamento, como também um mínimo de cremosidade que você possa colocar para, pelo menos, descer pela máquina. Nossa, Cris, hoje que eu saio da dieta, hein, cara? Hoje? Ah, não, é. Hoje também, infelizmente, nós... Não parece, mas aqui a gente vai sair da dieta hoje porque a gente vai comer muito empadinha. Se você estiver na região aí, ó, dá um pulinho aqui, eu vou lá, eu estava vendo o vídeo lá, viu, eu quero empada, faz favor. Porque aqui os vendedores vão comer, todo mundo vai comer, e enfim, acredito que essa receita é muito boa, e aí, pode colocar até no seu cardápio, né? A gente quis sair do frango, né, Bento? Estava fazendo muito empada, frango, empada, frango. Acredito que você aí quer trazer um cardápio variado, e aqui é uma dica bem legal, até um recheio um pouco mais prático de se fazer. Eu processei essa linguiça toda, né, de paio, etc, e depois também o bacon, e depois eu dei uma leve refogada nele, fritei ele assim, tirei para um outro refratário, onde eu tirei a gordura, tá? Isso, detalhe bem legal, muita tensão. Gente, né, Bento? Aí, ó, pode ver que aqui o Bento tá mexendo, aí ele tá, se precisar mais pouquinho, você fala, Bento. Eu acredito que vai dar certo. Quer fazer render, Bento? Vamos fazer render para fazer bastante? Então, gente, isso aqui é até uma dica, né, que a gente dá. Aqui a gente tem, possivelmente, um quilo de catupiry. Ele é um quilo. Né, desse requeijão, um quilo de requeijão, para um quilo... Não, é um quilo e oitocentos. Um quilo e oitocentos. Eu acredito que o Cris, aqui ele tenha colocado uns 700 gramas. Então, gente, se a gente tem por volta de um quilo e meio de calabresa, uns 700 gramas é suficiente para que deixe ele com uma textura pastosa. Já para descer para a máquina, né, Bento? Não é uma coisa assim, via de regra. Você fala que todos os seus recheios... Claro que o peito de frango é mais seco. Talvez ele use um pouquinho a mais do que a calabresa, tá? Por causa disso. Porque o peito de frango é seco. Então, a textura cremosa que você usa ou o bechamel, que a Renatinha falou que tá fazendo bechamel enquanto assiste a live e tal. Opa! Mexe isso aí, mulher. Deixa cozinhar, viu? Mexe bem. Renatinha, viu, Renatinha? Muita atenção, tá? Espera virar aquela textura semelhante ao requeijão. Deixe ele chegar em temperatura ambiente para posteriormente você utilizar com o seu frango, a carne, o que você desejar. Certo, Cris? Perfeito. O Laudeir, cliente da Sara, nossa vendedora da Compacta Print aqui, tá mandando um abraço para nós. Abraço para você, Laudeir. Boa sorte aí, tá bom? Boa tarde, sou a Cristiane. Ariane, tentei chamar nesse número, porém não consegui contato. Ah, tá. A Ariane, a nossa consultora tá entrando em contato aí com as pessoas que não deixaram o telefone. O Laudeir falou que a máquina ainda está para chegar essa semana. Laudeir, boa sorte aí, viu? Vai dar tudo certo. Caso você seja da região de São Paulo ou mesmo não sendo de São Paulo, a gente disponibiliza de um treinamento pós-agendado, né? Passa por uma triagem e aí esse treinamento ocorre por volta de seis horas de treinamento aqui na Sé mesmo, na Rua Silveira Martins mesmo, num espaço bem legal, tá? Eu acho que tá bom, Cris. Eu acho que chegou a textura mais adequada, tá? Ó, eu queria mostrar aqui a textura, qual a textura mais adequada, né? O pessoal sempre pergunta, ó o Cris que ele fez comigo aqui, ó. Já queria fazer uma pegadinha. Isso aí acaba do beco, gente. O pessoal quis fazer, o pessoal sempre pergunta, qual a textura mais adequada? O quanto mais pastoso, melhor. Mas tem um mínimo de processo para ele estar pastoso. Tá vendo aqui, ó? Esse é o teste, tá? Se a massa, se o recheio, desculpa, gente. Se o recheio estiver deslizando pelos dedos, significa que ele vai passar com bastante facilidade na nossa máquina, tá? Certo, Cris? Agradecer também a Ortília de Guarulhos, Juliana de Recife, Pernambuco, logo ali. A Analu fez uma pergunta, se ela pode congelar crua ou tem que ser assada, o congelamento da empada, Bento? Por exemplo, eu já posso congelar essa massa do jeito que nós fizemos aqui, ambiente, claro, e depois modelar os salgados ou tem que modelar as primeiras empadas para depois congelá-las? Na verdade, tem que sofrer um resfriamento, acontecer o manuseio e aí depois, se você quiser, você pode congelar para depois assar. Depois de pronto, né, Bento? Não tem problema. Isso, depois de pronto, tá? Muita atenção. Vou entregar aqui o meu colega. Obrigado, Cris. Deixa eu segurar aqui. Espera que eu vou passar para a equipe aqui, ó. Só um momento. Eu estou segurando ele aqui, eu estou quase querendo comer ele aqui, gente, porque ele é muito cheiroso. E acredito que para você aqui, ó, a galera está dando uma beleza para nós aqui. Agradeço, Laudeiro, então. Pessoal, os consultores estão assistindo conosco aqui. Aqui em São Paulo, talvez você escute o barulho de um trovão, gente. Realmente, aqui em São Paulo está uma chuva legal e chuvinha pede salgado, né? Você que é salgadeiro, já anuncia aí, ó, chuva de salgado para a galera comer aí. Ninguém vai querer fazer janta, né? Nada de sopa. Quem não gosta de sopa, gente? Choveu, sopa, não combina. É salgado mesmo. Vai comer salgado aqui. Hoje vai ter empada, por exemplo. Hoje tem empada, né, Cris? Hoje é dia de empada. O José falou que é nosso cliente, tem seis meses já, ele é de Minas Gerais, lá de Fátima do Pontal, logo ali também. Na verdade, vamos falar um pouco mais sobre o workshop. Se você é de São Paulo ou também planeja, você mora em outro estado, etc., ou cidade, temos toda quinta-feira, nós temos um workshop, um treinamento presencial. Tanto eu quanto o Bento somos apresentadores do workshop também. Onde, imagina, seis horas de conhecimento. A gente não vai encher linguiça, é claro, a gente vai falar bastante informação, porque o workshop não é para aquela pessoa que fala, Cris, eu estou com problema, estou com dúvida. Também é. Mas é para aquela pessoa que quando tem o equipamento quer aprender um pouco mais sobre logísticas, até para ampliar. Talvez você fala, Cris, eu trabalho com a Magna Salgado, tem casos de clientes nossos que continuam vendendo pouco ainda, né? Então a gente quer que você vinda bastante. Você com a Magna Salgado tem potencial. E aí nós explicamos sobre tudo, sobre Marte, logística, congelamento, fritura. E acredito que se você se especializar, conhecimento nunca é demais, tá bom? E, enfim. Vou chamar meu amigo Bento aqui. Falei voltar. Oi, Cris. Agora você está microfonado também, Bento. Tanto eu quanto o Bento a gente está microfonado. Então sai tudo. Deixa eu ver aqui. Essa calabresa está triturada ou ralada? Triturada, tá? Processada, triturada. Processada. A gente utiliza um processador. Ele tem granulados aqui, dá para ver que ele tem pedacinhos, ele não está um pate, né, Bento? Ele não está um pate, ele está em pedacinhos, bem pequenos, mas está. Se não estivesse chovendo, eu iria aí comer essa empada. Ana Lu, não tem desculpa não. Pega um Uber aí, ó. O Uber não é conversível, né, Bento? Enfim, o último de José de São Paulo. Bento, vamos parar aqui de falar um pouco. Vamos parar de falar. Está tudo pronto, na verdade? Vamos botar literalmente a mão na massa. Aqui é um bate-papo. É como se você estivesse no café da tarde convidando eu e o Bento aí, ó. Vamos fazer em breve aí, quem sabe, um programa aí, ó. Cris e Bento na sua casa aí, ó. Fica a dica aí, ó. Fica a dica, gente. A gente vai fazer uma receita na sua casa aí em breve. Aí a gente vai agora realmente para o equipamento, né, Bento? Sim. Então, acredito que esse é o primordial, né, o que o pessoal gosta muito de ver. Então, a gente vai chegar perto aqui do equipamento. Bento, vou explicar brevemente o equipamento para quem não tem ele, tá? Este é um equipamento que, claro, ah, meu equipamento, eu vi como uma moça falou aqui, minha máquina não é igual a essa. É porque a máquina, claro, antigamente, eu acredito que uns três anos atrás, era um equipamento que ele era característicamente um pouco diferente, porque a caixa era do outro lado, etc. Mas a funcionalidade que vai ser explicada agora vai ser a mesma, tá bom? Deixa eu ver se aqui nesse ângulo aqui, ele me enquadra bem? Enquadra. Então, e aí o que a gente vai passar aqui para vocês agora é exatamente a logística do equipamento agora. Por quê? Nós temos uma massa. O que significa massa? A parede de massa. E temos o recheio também. Então, agora é a hora da gente fazer com o equipamento e modelar as empadas. Então, você vai usar na sua máquina a mandíbula de coxinha, tá bom? E por que coxinha? Já já você vai ver o porquê. Ah, quero usar bolinha. Tudo bem, pode ser. Aqui nós vamos utilizar aqui a coxinha por quesitos assim, até estéticos, né? A gente vai colocar ela na forminha e aí depois, claro, não vai dar para comer agora porque ainda vai estar crua. Não tem como esperar assar, né? Para você comer com a gente aqui, ver a nossa degustação e a gente vai depois assar, claro, mas só para você ver como vai ficar. O Bento vai fazer e vai cortar, passar a linha e a gente vai tirando dúvidas aí de vocês. A Raquel falou, faça um workshop, é muito bom. Eu fiz, gostei muito. Ó, Raquel, agradeço o feedback aí. Você que é de São Paulo, de outro estado, venha, acredito que já já vai sair um post para você aqui no nosso corpo do Facebook com todas as datas, tá? Mas é toda quinta-feira. Então você fala assim, Cris, quinta-feira, novembro, tem quatro semanas, quatro quinta-feiras. E aí você quer participar do workshop. Você quer passar por trás aqui, Bento? Opa, posso chegar aqui. Peraí, gente, a gente está tudo cabeado aqui, aí a gente tem que dar a volta aqui para ninguém se amarrotar. Enfim, o que eu estava dizendo para vocês? Do workshop. Exatamente, o workshop é para você chegar ali, se cadastrar no link que vai sair do mês de novembro, tá? Porque já está esgotado esse mês. Se inscreve ali e você já consegue vir participar. Você vai tirar dúvidas, vai participar legal. Então, peça ao seu consultor, ó, mande um link para mim do curso que eu vou me programar para o final do mês aí, ó. A galera que mora fora, vim participar do curso, tá bom? Uau, super topo. Isso, Nelo, vem assistir, tá bom? Se eu usar aquela massa pronta para salgados, amigos salgados, serve para empadas? Aquelas massas prontas. Já viu essas massas prontas? A gente não usou. É, a gente não usou mais. Se fizeram, a gente não usa tanto. O importante de saber em relação à massa é que ela não grude na cuba e ela tenha essa característica dessa elasticidade para que ela não quebre no intervalo entre o bico e a mandíbula, tá? Como é para ela não sofrer esse tipo de alteração, a gente precisa ter essa liga. Então, tendo essa liga, Ben, eu vou trocar de lugar com você aqui, tá bom? Troca, Chris, troca. Isso, ó, gente, acho que é ao vivo. Então, pega um ângulo aqui um pouco mais pertinho que o pessoal quer ver a máquina de perto. Gente, vocês não têm noção, Bento, rapidinho, vocês não têm noção de qual a expectativa aqui da empresa para comer essas empadas. Está todo mundo esperando se vai acabar essa live para comer, Bento. Então, vamos andar bem aqui. Eu gostaria de dar umas dicas, Chris. Posso? Claro, todas. Quando vocês montarem seu jogo de mandíbulas e forem apertar esses manípulos, apertem por igual. Deixem eles todos iguais. Por quê? Para não dar variação, tá? Não fazer rebarba no salgado e não dar variação, tá? Esses são os manípulos. E a chuva está que está, hein, Chris? Ela está relampiando aí. Eu gostaria que você mostrasse mais um detalhe aqui, por favor. Vem cá, vem comigo. Isso, dá um foco bem legal. Ó, está vendo aqui na minha mão? A gente sempre sugere quando fizer a massa produzir pequenas porções do tamanho de um pão. Hoje eu fiz um pouco menor para a gente ter uma visualização melhor, tá? Será que a gente pega um ângulo panorâmico aqui? Será? Rapidinho. A sugestão é do tamanho de um pão, tá? É isso aqui. Tamanho de uma maçã, né? Vamos falar assim. E aí tem que ir alimentando constantemente. Pessoal, tem até informação aqui na frente. Não pode colocar a mão dentro da cuba, tá? A gente já viu vídeos aí onde tem alguns de nossos clientes até nos ajudando, porém não pode colocar a mão na cuba. Não é querendo embalar a massa, gente. Não precisa, o motor puxa, tá bom? Não precisa embalar. Ele puxa sozinho. E aí a gente sempre tem essa pergunta, Cris. Eu recebi minha máquina, como que eu devo ajustar, né? Como que eu devo deixar o tamanho? Como que eu deixo no painel? O que que eu faço nesse painel, né? Acredito que seja um norte aqui. Se você for ver o próprio manual que vem na caixa, ler o manual intuitivo até... Por exemplo, eu quero estar de alguma coisa, de algum lugar. Qual que é o meu famoso norte? Cris, eu vou fazer salgado de festa. Cris e Bento, eu vou fazer salgado de festa. Eu posso colocar o kit 3? Pra ver se eu acho o peso? E qual que é o peso? Não é? Essa questão. 3 já é pra uma numeração muito maior. Então já começa estartando com aquelas referenciais que já tem no próprio manual, tá bom? Já tem no próprio manual de instruções, tem os nossos vídeos, né? Então você já começa estartando pela peça certa. Legal. Cris, eu gostaria de, na verdade, não passar parâmetro. Na verdade, eu gostaria de dar um norte aqui dessa utilização da máquina, tá? Eu gostaria que você chegasse um pouquinho mais perto porque eu gostaria de mostrar esses menores detalhes. O pessoal tá pedindo workshop de doce, viu, Bento? E live de doce também. Logo, logo. Então estamos colocando aqui no nosso cronograma e você que participa, viu? Logo menos. Semana que vem, talvez, é pão de queijo, viu, galera? Olha o spoiler daí. Não era pra contar, mas já vou contar. Esse aqui é o aparador, é opcional utilizar com ou sem, tá? Pra clientes que fazem salgados maiores do que 60 gramas, costumam não utilizar porque ele já cai dando formatinho, né? Ela já cai fazendo formatinho, então essa é uma das dicas, tá? Outra dica bem legal. Recebi minha máquina. Vou ligar ela. Minha máquina não tá ligando. Filma aqui pra gente, por favor. Recebeu a máquina? O primeiro passo é utilizar esse botão liga e desliga. Porém, se não destravar o botão de emergência, a máquina não vai funcionar. Então, muita atenção. Botão liga e desliga e o botão de emergência. Girou o sentido horário, ele já vai funcionar, tá? Vou tirar a tampa mais uma vez que eu queria mostrar essa parte aqui, ó. Filma aqui pra mim, por favor. Ó. Essa é a parte onde é colocada a massa, essa é a parte onde é colocado o recheio, tá? Então a massa deve se alimentar constantemente em pequenas porções. Conforme a máquina vai puxando, a gente vai colocando, tá? Não coloquem as mãos, eu só tô colocando a mão porque ela tá desligada, tá com a chave de emergência acionada. E muita atenção também. Lado da massa, lado do recheio. Todas as máquinas... Na montagem, né, da cuba? Também. Essa parte aqui do painel, um detalhe bem legal. É só colocar a tampinha aqui. Na verdade, simula um pouco como o equipamento chega pro cliente aqui, Bento, na verdade. Nós mandamos a máquina toda desligada, os painéis, né? Toda desligada, tá? O painel... Ó, quando a gente fala da parte da massa, o potenciômetro da massa é esse aqui, potenciômetro do recheio, cortador, e esse é o tempo de parada que a gente vai falar já já, tá? Então, muita atenção a esses três potenciômetros e a posição dessa chave, tá? Por quê? A chave pra essa posição, ela vai funcionar. Nessa posição, tá desligado. Mesma coisa, o cortador, tá? O cortador tá funcionando. Se eu virar pra cá essa chave, ela vai desligar. Automaticamente, tá? Então, muita atenção a esse detalhe, tá? Mas eu vou desligar aqui a parte do cortador e vou desligar aqui a parte da massa também. Pera aí. É, porque já tem massa lá, né, Bento? Já vai começar a descer. Já tem a massa, mas eu vou dar uma pausa aqui. Porque essa pergunta também é frequente, né, Bento? O pessoal, ele questiona, fala assim, mas como a gente tava falando aqui, existe um mínimo que vai ficar dentro do tubo da máquina, tá, gente? Por isso que não adianta fazer uma panelica pra testar a máquina. Já faz uma quantidade legal porque existe uma quantidade que fica aqui. Pelo menos 2 quilos de massa, tá? Pelo menos 2 quilos de massa. Se vocês forem fazer testes, se vocês quiserem iniciar uma produção pra pelo menos 2 quilos de massa, tá, gente? Menos que isso, acaba sendo inviável. Quando a gente fala do dia da produção, tira aquele dia pra você fazer 5 mil num dia, 2 mil num dia. Quantos vocês acharem necessário? E leva o dia todo, né, Bento? Na verdade, não. Na verdade, não. A gente tá falando de uma máquina de 40 quilos hora. Então, a gente tava até fazendo uma pegadinha aqui pra você, porque na verdade, né, essa é a questão. A máquina, ela produz em grande quantidade em curto tempo. O que você levava o fim de semana inteiro? Qual que é o seu recorde de salgados feitos na mão? Ah, já fiz mil salgados. É, a gente sempre pergunta Quanto tempo você levou? Poxa, levei o fim de semana, é isso que a gente tá citando pra você. Você não ganhou dinheiro ainda porque você não tem um equipamento que vai, claro, te dar uma grande quantidade padronizada pra você vender mais. Pra vender mais, tem que produzir mais. É meio que automático, né, Bento? Não adianta você pegar um pedido de 10 mil salgados se você não consegue fazer. Automaticamente. Eu tenho uma dica bem legal. Sempre nos perguntam como que eu deixo a massa, como que eu deixo o cortador, como que eu deixo o recheio. Então, eu vou dar uma adiantada aqui pra vocês. Vocês querem começar? Vocês precisam de um norte. Vocês precisam começar por algum lugar. Então, vamos fazer o seguinte. eu vou deixar aqui, quer ver? Eu vou neutralizar todos os potenciômetros. Então, eu vou deixar a massa hoje no 80. Recebeu a máquina? Põe a massa no 80. Na velocidade, 80. Isso 80, gente, não é 80%. 80, não é 80 salgados. Não é 80 gramas, tá? Muita atenção. 80 é a velocidade que sai pelo bico, né, pelo cabeçote. Então, se eu colocar no 40, ele vai sair menos rápido, tá? Então, se eu colocar no 80, eu tô quase no máximo. Sendo que, vocês não querem produzir bastante, então coloquem no 80. Deixa a máquina trabalhar. Coloquei a massa no 80. Deixa eu colocar o cortador entre o 20 e o 30. Coloquei aqui sem olhar, tá? Cortador entre o 20 e o 30. E aí, que tamanho de salgado que eu vou fazer? Que peso de salgado que eu vou fazer? Depende. Vamos fazer dessa forminha aqui, né? Vamos fazer dessa forminha? Vamos, vamos. Ou da formona. Olha aqui, ó. Nós temos duas forminhas aqui de... É um alumínio, na verdade, né, Vento? É, acho que é alumínio. Forminha de alumínio, tá? Você pode comprar. E aí, você vai colocar ela aqui dentro, né? E depois, posteriormente, claro, você vai levar a passar. Aí depois você desenforma, ela fica bonitinha. Fica bem legal. Eu só preciso, aproveitando que a gente está aqui ao vivo, eu preciso da mandíbula para fazer o formato de gota, que é o formato de coxinha. Perfeito. Eu vou lá, enquanto o pessoal fica aí. Vai lá, Chris. Não, aqui a produção vai passar para a gente. Já volto aqui. Certo. Então, gente, ó. Recebeu a máquina. Coloca a massa no 80 e o cortador entre o 20 e o 30. Vamos fazer o teste? Vamos ver como vai ficar? Né? Vamos ver que peso ela vai ficar? Obrigado, Chris. Mostra a diferença aqui, Bento, para o pessoal também se confundir. Muito bem, legal. Esteticamente tem diferença aí. Às vezes o pessoal se confunde, acaba colocando um coleguinha emprestado ali, vizinho, né? E acaba dando erro, tá bom? Tem que colocar os pares de mandíbulas, aliás, colocar o conjunto de mandíbula igual e semelhante à característica, tá bom? Você vai ver que existe o da coxinha, que é o formato gota, e o formato bolinha também, tá? Pessoal, o jeito mais fácil de identificar a diferença entre um e o outro é, ó, dois dedos de largura é para fazer o formato de gota. Aquele em formato de coxinha, que parece uma gota, de 10 até 120 gramas, utilizando sempre esse kit de mandíbulas, tá? São seis mandíbulas de poliuretero de alta densidade, que é o material indicado. E se vocês quiserem fazer o salgado em que as suas extremidades forem redondas, a bolinha, né? Se quiser fazer... Seja croquete, seja... Croquete, o que mais? É um churro, né? Tudo que termina com um fundinho circular, ali redondinho, você utiliza, né, Bento? A mandíbula com um dedo de largura, mandíbula de bolinha, tá bom, gente? Muita atenção a isso aí, tá? Um dedo de largura para fazer o formato de bolinha, dois dedos de largura para fazer o formato de coxinha, de 10 até 120 gramas, e a bolinha a gente chega no máximo até uns 50, 60 gramas aí, tá bom? Como a gente vai fazer empada, a gente recebeu até uma dica bem legal. Ao invés da gente utilizar a bolinha, como eu já fiz algumas vezes, o de bolinha, a gente pode utilizar o de coxinha. Por quê? Porque essa parede, esse fundo do salgado, ela é mais segura, e aí não vou ter problema de rachar. Certo, Cris? Exato. Aí ele tem uma parede segura, porque, na verdade, assim, claro que a parede da bolinha, ela é um pouco mais estreita em cima e embaixo. Aqui nós estamos fazendo, na verdade, para ser bem franco com você, é o seguinte, né, Bento? Quando a máquina chegou para nós, todo equipamento de máquina salgado, ele faz os seus salgados tradicionais, seja ele a coxinha, bolinha de queijo, é claro, quando fala bolinha, gente, imagina todos os recheios. Quando se fala coxinha, também, porque coxinha, hoje em dia, né, Bento? Tem até doce. Coxinha doce, né? Mas aqui a gente está mostrando para você uma possibilidade, também um salgado comercial, coxinha com massa de kibe, né, Cris? Que é o kibe xinha, né? Você pode fazer a massa, o preparo da receita do kibe, e colocar a mandíbula de coxinha e fazer o kibe xinha. Pessoal, você vai vender bastante se você colocar isso aí no seu cardápio. E aí o que a gente está mostrando aqui hoje, numa live, a empada, a empada também, ela é super importante. Se você colocar ali, agrega no seu cardápio, e, claro, não só vender esse leque e variedade, é como se fosse, na verdade, aproveitar ao máximo que o equipamento te fornece. O que a gente costuma dizer é assim, gente, a máquina chegou para a gente e falou assim, ó, máquina de salgados. Vê aí, Bento, vê aí, Cris. E aí a gente foi testando, a gente vai adequando, tanto é... Vocês nos ensinam, né, Bento? É, vocês nos ensinam, a gente aprende a cada workshop e o que eu costumo dizer, por exemplo, o kibe, a gente já tem uma live de kibe e o kibe é uma baita solução, né, Cris? Tem quatro formas de comer, de fazer, de comer, de produzir, né? É que aproveitando até esse gancho, assim, o kibe, é aquela ideia, já falou um pouco antes aqui sobre isso. O kibe, ele é um tipo de, vamos dizer assim, salgado, categoria, né, categoria salgado que você possa assar. A pessoa chegar para você e falar assim, nossa, seu cardápio todo é frito? Não, a empada é assada. Então é legal que você pode vender, ou seja, tire a objeção de compra do seu cliente. Segundo a gente fala assim, ah, não vou comprar porque não tem para assar. Já coloca ele também. E aí vem a questão do kibe, né? O kibe, na mesma receita você pode comer ele cru, né? Você pode comer ele assado, com a mesma receita, né? Aí tem o frito e também tem o de air fryer, né? Você só está arrequentado ali e fica legal também. E também recheado ou sem recheio. Recheado e sem recheio. Ou seja, vê como vai mudar o seu cardápio aí, claro, ajudar você a ganhar muito mais dinheiro. Essa é a ideia que a gente tem que trazer para vocês, trazendo lives diferenciadas. Tanto que, olha, spoiler aí, semana que vem a gente quer fazer pão de queijo. Vamos ver se vai dar certo. Isso, a gente vai trazer uns doces também. fake de pão de queijo aí. Não vai ser made em Minas Gerais, mas vai ficar com gosto de queijo sim. Certo. E aí, vamos para os testes? Vamos lá, Bento. Passa a massa aí. Vamos passar a massa aí. Já derrubi aqui. Vamos parar. Vamos passar para o próximo passo. Isso. Então, eu coloquei a massa no 80, o cortador entre o 20 e o 30, certo? Coloquei o cortador entre o 20 e o 30 e a gente vai testar. Eu não sugiro para vocês utilizem somente a massa? Eu também só vou fazer o teste somente com a massa. Beleza? Vamos para os testes, Chris? Isso. Vai passando aí. Liga a máquina. Ou seja, vocês fizeram a explicação, né? Colocou no 80 a massa? É só a massa tá ligada. Massa e cortador, certo? Coloquei a tampa, tá? Ele tem esses orifícios aqui na parte de cima que são intuitivos, tá? Justamente para que quando vocês forem colocar não tenha acesso com as mãos e aí a máquina puxa por si só, sozinha, tá? Vou colocando em pequenas porções conforme vai puxando a gente vai colocando, tá vendo? Deixa que a gravidade faz o resto, né, Bento? Deixa que a gravidade faz o resto, tá? Tá cortando aí, tá? José falou que agora sim vai trabalhar sem medo. Eu estava com muitas dúvidas. Obrigado, José, pela participação, tá bom? Tá fazendo essa curvinha, isso é normal no começo, tá? Isso. Tá começando a dar formato. Deixa eu tirar aqui só para a gente visualizar melhor. Começando a dar o formatinho, só um minuto. Isso tudo é teste, viu, gente? É, na verdade, é aí que você vai encontrar na verdade o peso, né, Bento? Você vai, por exemplo, fazer uma quantidade e encontrar se ela está padronizada em um peso para você levar para a pesagem ali, né? E você vai falar a partir do momento que você ligar o recheio e falar, meu, mas cadê o recheio disso? A gente está fazendo apenas a passada da massa para que ela fique realmente no padrão que eu queira ali de peso, porque o quanto mais ou menos de recheio eu posso colocar nos salgados, assim, dentro da média, né, Bento? Porque tem a galera que não põe nada. Vamos pensar que em média é uns 30%, né? 30% do peso da sua massa vai ser o peso do recheio. Então se você, vamos falar de matemática, se você tem um salgado de 20 gramas, com certeza colocando recheio vai para uns 26 gramas aí. Ô, Cris, ele já está produzindo aí, viu, Cris? Quer filmar aqui em cima o pessoal ver, ó? Fazendo o formatinho aí, tá? Claro que ela é uma massa que ela não tem a mesma característica da massa de salgado frito, mas aqui a gente quer, o que a gente quer aqui? A gente quer o formato, tá bom? Então a máquina, ela está saindo aqui e, Bento, por que você acha que, por exemplo, ele está, eu vou fazer aqui essa quantidade de salgados e agora só que eu vou colocar o recheio, certo? A gente está nessa ordem aí. Na verdade, Cris, o que a gente precisa passar aqui? Primeiro, a gente vai chegar ao tamanho mais adequado. Qual o tamanho que eu quero? Que tamanho de empada que eu quero, né? Como que eu vou proceder, né? Eu estou fazendo isso para não colar, tá? Então você pode fazer. Isso, para não colar. E utilizando somente a massa, eu posso reaproveitar. Eu posso passar ela para cá. Isso, também. Já venho novamente. Não suja a massa, né? Não sei se é um termo esse, mas tipo, não polui a massa ali para você ter que repassá-la. Então vamos supor, se a gente passou a massa toda aqui, já encontrou o peso, por exemplo, e o tamanho talvez que case, eu vou pegar só uma emprestada aqui, Bento. Por exemplo, aqui, coloquei uma aqui e eu sei que suficientemente aqui ela vai casar nessa forminha, nós temos a nossa empadinha. Certo? Claro, aqui está sem massa nenhuma, ela está sem recheio nenhum. Está sem recheio nenhum, a gente já tem empadinha. Talvez um tiquinho só maior, né, Bento? Ela já ajuda a casar nessa forminha aqui. A gente pesou a forminha, né? Nesse momento, Cris, na verdade, nesse momento, o que é muito importante? Muito importante é saber qual o tipo de, qual o peso do salgado que vocês desejam, qual o tamanho do salgado que vocês desejam. Que tamanho que vocês querem? Será que esse bico está adequado? Será que essa quantidade de massa está adequada? Inclusive, produção, se vocês puderem, pode trazer aquela outra massa que ficou pronta, ela já deve ter passado uma meia horinha, ela já está pronta aí, já dá para a gente utilizar. A gente colocou num ultracongelador, ele é um pouco mais potente, sabe aqueles que vocês... É, você sabe aí que o ultracongelador é maravilhoso na vida do quem trabalha com bolo, por exemplo, é excelente, né? E o legal... É um curto tempo, rapidinho também. O legal da gente estar fazendo esse trabalho somente com a massa de estragar recheio, né? Eu precisava também, se vocês puderem aí, eu precisava de uma linha para cortar, para mostrar que tem um orifício dentro dessa coxinha aí, tá bom, pessoal? Tá bom, já vai pegar aqui, já já, Bento? E na verdade, vamos dar o feedback aqui para duas pessoas, na verdade. A Débora Souza falou, cheguei atrasada, vocês vão postar no YouTube. Uma coisa que é legal, toda terça-feira você acompanha uma live receita tirando dúvidas sobre a máquina de salgados e também fazendo um salgadinho aqui para vocês verem, né? E aí, o que vai acontecer? Toda quarta-feira é de estamparia, tá bom? Aí também é legal, aí você já filtro público aí, né? Com certeza. E aí vem outra questão, no sábado, sete horas da noite, reprisa essa live novamente para você assistir tirando dúvidas com a nossa equipe também assistindo, tanto eu quanto quem estiver trabalhando, né, Cris? Todo mundo que estiver trabalhando vai estar assistindo ali tirando dúvidas também. E aí no domingão reprisa a da estamparia também. Legal, legal. Então, pessoal, assim que vocês puderem, eu vou precisar de uma linha para mostrar para vocês aí essa espessura, vou ver se eu consigo uma linha ou uma faquinha? Nossa, a linha, ela fica geralmente, até avisa a produção onde fica a linha. Pessoal, essa linha está lá na mesa da Ivonete, tem uma linha branca, uma linha branca na mesa da Ivonete. Isso, é uma linha de pesca, gente, aquela linha é boa. Eu gosto, eu juro para você, é tão simples, mas é bom, né, Bento? Para você cortar, fica show de bola. A Ana Lu falou, quanto tempo pode ficar congelada essa massa, por exemplo, de vida útil, modelei já com recheio, quanto tempo de armazenamento ela tem? Desde que você utilize todos os padrões de cuidar do seu recheio, de cuidar da massa, de armazenamento, antes de produzir, pode durar até 60 dias, tá? Exato, 60 dias de validade, ou seja, até ter a logística de você produzir, resfriar, colocar na embalagem final, claro, vender para um distribuidor, talvez, você vende em grande escala assim também, dá tempo de chegar na casa do seu cliente e ele consumir com tranquilidade. Vou aqui pegar aqui, vai aparecer uma coisa do além, já apareceu aqui também, uma linha toda boa. Junigletes falou, qual bico nós estamos utilizando aqui? O Junigletes perguntou, qual bico nós estamos utilizando para fazer dessa forminha aqui que acredito, claro, deve ter um nome técnico dela aqui, da circunferência dela, mas aqui no caso a gente vai mostrar pelo peso, aí você pega como referência também para colocar na sua forminha. Legal, o bico a gente está usando o número 2 e aí os ajustes eu vou fazendo no painel de controle, eu posso dar mais potência na hora do cortador, na velocidade do cortador, eu posso deixar ele mais rápido, eu posso dar um intervalo entre um corte e o outro, isso tudo é uma questão de ir treinando, de ir se adaptando aí a máquina quando ela chegar na sua casa, tá? Deixa eu só dar uma pausa aqui, eu gostaria já de... Cruz, ele falou que você tem que fritar congelado salgado, os salgados que não sejam, claro, empadas, que a gente está falando hoje, salgados pode ser congelado e pode ser ambiente, claro que imagine a variação de temperatura aí de um salgado para com o outro, tá bom? Porque se você frita ele ambiente, você vai ter, claro, um salgado que frita mais rápido, um salgado congelado ele precisa de uma temperatura de óleo maior e claro, com um pouco menos tempo de disposição para não correr o risco de estourar, tá? Na verdade, na verdade, Cris, eu acho que é o contrário, viu? Tá? Desculpe, né? Até essa correção, é assim, gente, salgado congelado melhora em temperatura de óleo mais baixa, muita atenção à temperatura do seu óleo, o salgado ele tem que estar mergulhado, né? No óleo, na fritadeira ou no tacho, tem que estar mergulhado, a gente fala isso por quê? Porque tem alguns de nossos clientes que mandam ali na frigideira, né Cris? É, parece... Sabe quando você deixa o ovo com a gema dura? esse é o melhor exemplo. A questão aqui também, ela perguntou, a Eliane Perotto, ela perguntando, congela o assado ou pode ser sem assar? De preferência, congela já assado, tá? Porque ele pode perder características. Se você congelar a massa sem ele ter assado ainda, o que pode ocorrer? Ele pode rachar, ele pode abrir e aí na hora de fazer, né? De realmente assar, você pode ter problema, tá? Deixa eu ver se eu consigo cortar um aqui, Cris, pra mostrar o espaço. Quer, dá um foco só pro pessoal ver, ó, tá sem rechim, mostrar o espaço onde vai ficar, tá? Onde vai ficar o, onde vai ficar o recheio aqui, gente, ó. O recheio vai ocupar esse espaço, né, Bento? Devido a textura da massa, tá? Não fica muito visível, mas a gente vai colocar o recheinho que já já vocês vão ver como vai ficar. Ô, Cris, eu acho que chegou a hora já de colocar o recheio, viu, Cris? A gente já testou, a gente tá fazendo vários processos aqui, ó. Ah, uma coisa bem legal, filma aqui pertinho, eu gostaria de mostrar isso. Fizeram uma pergunta pra nós, Bento? Tá vendo que tá variando o tamanho? Nossa, é essa a numeração pra fazer salgado pequenininho, Bento? Não, não é. Isso tá acontecendo por quê? Devido a falta de massa na cuba. Mostra aqui, por gentileza, tá vendo, ó. Não tem massa na cuba. O Bento parou de abastecer a cuba. Parei de abastecer, ele automaticamente varia o tamanho. Então tem que ter atenção no quê? Na forma de alimentar a máquina, a cada dois segundos, a cada cinco segundos, a cada dez segundos, dependendo da necessidade, da textura da massa, tem que alimentar constantemente. Quer ver, ó. Vou colocar mais massa aqui, vocês vão ver que ele já vai voltar ao tamanho normal. E outra coisa, começou a acumular muito salgado, troca o refratário, não deixa acumular um montão não, né? Se empilhar assim, vai deformar, tá? Isso faz parte também da logística aqui de produção. Pegue vários refratários como esse, né, pra você organizar, faz um suficiente, organiza eles pra não perder formato e característica. Claro que empada aqui, no caso, é só pegar uma bolinha e já ir colocando nas forminhas e passando pra frente organizando, claro. Mas aqui é só pra você não ter... Claro, mais uma dica de logística aí, que acredito, se você se surpreender com equipamento fazendo, temos recordes de clientes fazendo 900 salgados em 25 minutos, são coisas que... Onde você vai colocar 900 salgados, gente? É muito salgado pra... Dependendo pouco espaço. Então, vai fazendo e vai pausando, né, B? Tem pausa essa máquina, né? Eu gostaria de acrescentar um detalhe. Então, vamos colocar como exemplo que a gente já passou a massa. Então, ela tá na curva, passou pelo cabeçote e tá saindo aqui. Tá vendo que ela tem uma textura que ela não quebra, que ela não racha. Então, eu vou fazer o seguinte, Cris, pausei a máquina, certo? Então, eu já tenho massa aqui. Qual que é o próximo passo, Cris? Tem massa aqui, né, no túnel. Tem massa no cabeçote e tem massa na curva. Qual que é o próximo passo, Cris? Então, o próximo passo, na verdade, eu posso até pesar uma, pra ver qual configuração tá descendo agora, né? Posso, talvez... Pega uma, você pega aí, aleatoriamente. Aqui ele tava aleatoriamente desse tamanho aqui, que foi igual aquele dali. Vamos pesar uma aqui que você cortou até. Só de massa, tá? Só massa. Muita atenção, só massa aqui, pessoal. Parece pequenininha, mas parece pesada ao mesmo tempo. Realmente, a massa pudra é uma massa que é um pouco mais pesada do que a massa de salgado frito, tá bom? E aí, ela tá pronta aqui pra... Bento já colocar o recheio? Vamos colocar o recheio. Tira duas... Dica bem importante. Tinha uma pergunta aqui que... e eu vou dar uma dica. Sinceramente... Antes de responder a pergunta, eu vou dar uma dica. Pessoal, receberam a máquina, utilizem massa, massa, vai utilizando a massa. Cheguem ao tamanho, ao peso ideal, o peso mais adequado pra vocês. A máquina faz a coxinha de 10 até 120 gramas. Chegou ao peso ideal, só de massa, a gente pausa a parte da massa, a gente pausa a parte do cortador. E aí, a gente vai ligar somente a parte do recheio. Por quê? Se eu tenho massa na cuba e se eu tenho massa no cabeçote, significa que tá pronto. E a forma do cortador já tá ajustada da forma correta, então é hora de colocar recheio. E a pergunta? A pergunta, na realidade aqui, foi uma pergunta que nós não tínhamos a resposta ainda, tá? Perguntaram pra nós o tamanho da forminha. E aí, o próprio Davis aqui, ele falou que essa forminha é o número 3, caso direitinho com a gramatura de 25 gramas. É, que até 30 gramas, 25, até que dá certinho aqui. O nome da empresa dele é Mec Salgados? Aracaju. Ó, agradeço. Mec Salgados. Grande abraço. Vamos passar o recheio, Cris? Eu acho que eu quero passar para esse lado de cá. Vamos ver como ele se comporta, né? Vamos colocar ele na máquina, vamos deixar ele sair até pontar aqui. Vamos lá. Vamos ver? Quer trocar comigo? Quer ficar daí mesmo? Acho que dá. Se quiser, eu também coloco. Eu acho que você pode colocar, Cris. Então, perfeito. Gente, a sugestão é a seguinte, recebi a máquina, vou trabalhar com massa, tem que alimentar constantemente, A parte do recheio, eu posso colocar uma quantidade maior. Por quê? Porque como ele está mais pastoso do que a própria massa, então eu posso colocar uma quantidade maior. E aí, falando daquele norte, de onde começar, coloquem o recheio no potenciômetro, aqui no ajustezinho, coloquem no 20. Acho que 20 é legal, viu, Cris? Para passar bem a máquina aqui. Para ficar bem recheadinho. Porque aqui a preocupação, não assim, existe uma preocupação com a máquina fazendo massa de salgados fritos, que é você ter uma parede de massa para proteger o salgado na hora da fritura, né, Bento? Exato. Tem que ter a parede segura, é o paraquedas, né, Cris? É o paraquedas reserva, né? É uma questão, a parede de massa mais segura é uma parede um pouquinho mais grossa. E aqui a questão é que ele não é frito, né, Bento? É que ele é assado. Então eu posso, talvez, caprichar um pouco mais nele com a torneirinha, né, Bento? Porém, excesso de recheio, ele pode não fechar o seu salgado, ele pode não fechar a sua empada. Então você tem que ter esse equilíbrio, né, que... Para verificar a quantidade de recheio que está entrando. Eu costumo dizer assim, como que eu ajusto, né, o potenciômetro, como que eu devo fazer? Faço o teste. Sabe uma torneira de água, sabe? A torneira que sai água, está saindo pouco recheio, abre a torneirinha para sair um pouquinho mais de recheio, abre a torneirinha que vai sair um pouquinho mais de água. Aqui eu costumo dar esse norte para utilizar no 20, potenciômetro no 20. E aí a gente vai ajustando, corta um, dois, cinco salgados, veja se tem recheio, cinco hipadinhas, tem pouco recheio, aumenta a saída da torneirinha e assim por diante, né? Ô, Bento, caiu um pouquinho aqui, vou jogar fora, peraí. Pessoal, ah, está jogando fora. Pessoal, a saída constante, está vendo? Não pode falhar a saída de recheio. Se falhar a saída de recheio, ele vai dar uma pausa entre um salgado e outro, então por isso que ele tem que ser pastoso, tá? Vou colocar aqui de volta para a gente não misturar. Tá legal aqui, Bento, você acha que... Vou voltar aqui, só mais uma vez, ó, está vendo? Vou abastecendo um pouco mais conforme eu estou usando, tá bom? Abastece um pouco mais, eu vi que ele está bem pastoso, vamos deixar aproximadamente no 20, que eu queria mostrar para o pessoal é isso aqui, ó. Está saindo recheio constantemente, ele não está quebradiço, ele não está seco. Isso significa... Sai um pouco e para, né, Bento? Isso, isso significa que todos os seus salgados, todas as suas empadas ou, enfim, coxinha, bolinha, tem que estar pastoso porque ele vai sair continuamente, tá bom? Um teste de comportamento é isso. Sabendo que tem massa, sabendo que tem recheio, acho que a gente vai para os finalmente, né, Cris? Vamos tartar aqui a produção, Bento. Eu só queria dar uma limpadinha aqui. Eu quero uma luvinha que depois eu tenho que fazer bonitinho aqui, ó. Isso. O Bento vai... Vamos supor aqui que o Bento estamos com equipamento aqui, Bento. Vamos ganhar dinheiro. Vamos pegar uma máquina dessa e ganhar dinheiro. Vamos produzir? Eu vou pegar aqui, o Bento vai fazendo aqui o abastecimento das cubas e eu vou modelando aqui as limpadinhas nas forminhas. Legal. Vamos lá, Cris? Porque depois ele tem um toque final, viu, gente? Esse aí não é o último passo, não. Tem um último... É, tem a passada da... A gema de ovo, né, Bento? Tem que passar a gema de ovo para ele ficar douradinho depois. Para ele ficar douradinho, e aí dá para fazer algumas marcações, por exemplo, é de calabresa? Faz um cortinho, faz uma marcaçãozinha para você identificar, né? Faz um X, por exemplo, para identificar que é a mais correta. Se é frango, se é... Ah, senão você se confunde aí, viu, gente? Então tá. Vamos lá? Vamos para a verdade, Cris? Ixi, agora é a hora do bombeio. Então, gente, ó... Já pensou? Passei a parte do recheio. Vou neutralizar o recheio. Então estão todos desligados. Se eu ligar aqui a máquina agora, nada vai funcionar, tá? Muita atenção quanto a isso. Então o que eu tenho que fazer? Aperta o botão de emergência, liga o cortador, o recheio e a massa. E aí? Será que vai sair, Cris? Vamos para o teste? Liga aí, Bento. Manda bronca. Como diz o Marcão do Povo, chuncho o dedo aí, né, Bento? Ó, tá vendo aqui? Ele sai um pouquinho antes, não tem problema, tá? Isso aqui... Opa! Chucho o dedo, né? Como diz o Marcão. Chucho o dedo, como diz o Marcão do Povo. Ó. Faça as duas, três primeiras, né? Da forma mais adequada. Tá vendo que ela tem um formatinho. Vai, Cris? Se você quiser fazer, na verdade, Bento, para cortar uma. Vou deixando aqui, não deixar empilhar, tá? Não deixe cair um em cima do outro. Vamos deixar eles assim. Vou pegar um espaço aqui para ganhar um espaço para colocar o recheio. Parei, Cris. Você falou só seis? É, tá bom aqui, né? Vamos supor. Vamos ver como está o recheio, Bento? Será que tem recheio, Cris? Vamos dar aquele foco que o pessoal gosta de ver agora. Agora é a hora do vamos ver, né? Será que saiu recheada? Será que essa empada tem recheio? Tá, vamos ver se ela tem recheio. Obviamente que depois a gente vai fazer o formatinho na forminha, tá? Deixa eu passar aqui. Será que tem recheio, Cris? Acho que não tem não, hein, Cris? Eu acho que ficou ruim, hein? Acho que não tem recheio não. Gente, se não tiver recheio... Olha aí. Tá vendo? E aí é uma questão que é a seguinte, ó. Ele já está recheadinho, está legal, ó. Bem recheado de fora a fora. É uma boa empada, né? Cada mordida que você der... Como que a gente vai fazer agora? Então, agora você pega a forminha, né, Bento? E aí você coloca ela com a pontinha para cima e finaliza com a palma da mão assim, ó. Você vai achatar ela para baixo, ó. Tá? Finalizei uma e vamos lá na produção, Bento. Quer ligar esse trem aí para fazer mais? Vai, Cris. Liga aí que eu estou na produção aqui. Já já eu quero fazer maior, Cris. Isso, é. Vamos fazer uma empadinha um pouco maior que a gente tem outro formato aqui também, ó. Tá. Ó, já estou fazendo um pouquinho maior, eu dei uma ajustada, tá? Essa primeira, quando ela volta, ela volta assim, irregular. A gente já deixa ela de lado. Acho que aí já deu para ter uma ideia, hein, Cris? Não é mesmo? É, aqui está legal, já muda aí. Tá bom? Você acha legal mudar? A gente tem dois formatos de forminha aqui, né? Então a gente vai fazer essa daqui, que é o festinha. Depois a gente faz o resto aí para a galera, para a empresa comer, que a empresa está toda esperando, gente. Vocês não têm noção da expectativa aqui, viu? Na hora que fala que está pronto, o pessoal acha que já está assado. Mas calma, ainda vai assar ainda. Mas aí o pessoal está esperando aqui para comer, viu? Então, pessoal, eu desejo fazer um pouco maior. Desejo fazer uma empada um pouco, né, de tamanho mais elevado. O que eu posso fazer? Eu posso deixar o cortador mais lento e ele vai ficar comprido. Só que aí vai perder formato. Então o que a gente precisa fazer? Vamos fazer o seguinte? Vamos trocar o bico, Cris? Vou trocar o bico, ó. Para trocar o bico é bem simples, ó. A gente vai fazer, ó, a diferença das forminhas aqui, tá vendo? A gente vai usar uma outra forminha agora, né, Bento? Aumento está aumentando a empada. Dá para finalizar, tá? Esse aqui dá para fazer um empadão, né, Bento? Dá para fazer um empadão. Vamos fazer um empadão com esse. Vamos tirar de lado, ó. Vou soltar o bico de massa e o bico de recheio, tá, gente? Está fácil aí, Bento? Está aqui atrás do equipamento, tá? Esse bico que a gente está utilizando é o número 2, tá? Vamos passar para o bico número 3. Ó, coloquei aqui de lado. Esse é o bico número 2. Vou tirar o excesso de massa, tá vendo, Cris? Perfeito, é assim que eu faço a substituição. Isso é uma dica importante, né, Bento? Não é legal, na verdade, até porque isso é macete, tá? Lá, sempre no manual, vai avisar para você apertar bem as mandíbulas, etc. Aqui o Bento está colocando o bico de recheio, só que ele dá uma dica para você não colocar até o final apertado, né, Bento? Isso mesmo, porque, ó, exatamente agora, né, Bento? Minha mão está um pouquinho gordurosa, né, devido à textura da massa, fica mais fácil de tirar, tá vendo? Aqui, ó, aqui sem desmontar o cabeçote, eu estou tirando o bico número 2. Estou tirando o bico número 2 de massa e o bico número 2 de recheio. Vou deixar ele aqui de lado, tá? E vou passar para o bico número 3, ó, ele já é bem maior, vai ser uma empada bem maior, tá? Ó, rosqueou, cuidado com a rosca para não atrapalhar, para não espanar a peça. E chegando aqui, não precisa apertar até o final. Chega a um ponto que, depois, se precisar fazer a troca, vocês vão conseguir trocar com bastante facilidade. E esse é o bico número 3 de massa, tá? Vamos colocar aqui, tá? E a gente volta novamente aos testes, tá, gente? A gente só precisa identificar se tem massa nesse bico, se tem massa nesse cabeçote. Aí, o que eu vou fazer aqui? Como eu deixei todos ligados, eu vou voltar ao zero, tá? Para não confundir, voltei ao zero. Então, a massa eu vou deixar no 80, lembra? No 80 novamente. E aí, eu vou ligar só a parte da massa. Quer ver? Deixa eu só verificar se eu estou certo nisso. Na verdade, é o contrário, gente. Não é o contrário, ó. Sem problema. Gente, a gente está ao vivo aqui, você está na live da Compacta Print, aprendendo hoje a fazer limpada na máquina, tá? Bico número 3. Liguei a massa. Bastou? Significa que eu tenho massa aqui. Certo, Chris? Exato. Tendo massa aí, qual que é o próximo passo? Mostrar se tem recheio. Vamos ver se tem recheio. Recheio está se comportando legal? Manda mais recheio, Chris. Vou pegar mais um recheio aqui e vou colocar mais. Então, Bento, aqui, ó. A gente está numa situação que a gente está praticamente, claro, usando um equipamento. Então, claro, essa é uma dica. Sempre abastecer, né, Bento? Tem que estar ali sempre ágil para abastecer. Não pode deixar faltar recheio, não pode deixar faltar massa, senão isso pode prejudicar o tamanho do salgado, pode dar uma variação no tamanho do salgado ou então até mesmo o salgado sair sem recheio, tá? Lembrando, gente, que, ó, a máquina produz até... A máquina produz até 4 mil mini salgados por hora. Porém, precisa de ter alguém sempre colocando massa, sempre auxiliando e colocando o massa e recheio, tá? Para não ter esse problema de variar, tá? Então, eu vou retomar aqui. Você colocou um pouquinho de recheio. Vamos ligar a parte do recheio? A parte do recheio eu tinha colocado para fazer no 20, né? Vamos ver se tem recheio? Será que vai sair recheio, Chris? Acredito que sim, já tem uma quantidade suficiente. Claro que quando você coloca, ele fica ali em cima. Então, o equipamento, ele consome... Ó, constantemente, tá vendo? Olha a quantidade de recheio que está saindo aqui, Chris. Isso, isso aí vai sair boa, hein, Beto? Tá, então já vou dar uma pausa aqui. Vou retomar esse recheio aqui, ó, Chris. Deixa eu deixar aqui, tá? Tá bom. Tá colocando aí, Chris? Já, né? Estou colocando aqui o suficiente para a gente fazer porque, claro, aqui é uma outra dica de manuseio e macete do dia a dia. Aqui você está fazendo um salgado maior, uma empada maior. Então, tem que ficar mais... Vamos dizer assim, um pouco mais esperto para abastecer. Exatamente. Porque, claro, o consumo do salgado menor é mais lento também, né? Então, é só ficar ligeiro aqui, ó, já jogar tudo aqui dentro para dar certo. É verdade, Chris? Exato. Massa, recheio e cortador. Então, bora lá. O Davi, Paulo, que ele deu a dica para nós da forminha, ele falou assim, MC salgados. Tem a maceira com queimador, uma modeladora também, da compacta print. Ó, o primeiro, ele vai se comportar de forma que ele vai sair meio aberto, tá, Chris? Tá vendo? Os demais, eles já vão sair um pouco maiores. É, o primeiro, ele sai com o funginho aberto, ó. Isso. Então, legal acontecer isso. Muito bom. Legal. Vou parar aqui e vou mostrar. Tá vendo aqui, gente? Eu tinha pedido para deixar a parte do recheio no 20, como está aqui, tá? O que ocorre? Devido ao tamanho do bico e pelo recheio estar muito processado e estar com uma quantidade até elevada de requeijão, o excesso de recheio faz com que o salgado não feche, tá? Excesso de recheio pode fazer com que o seu salgado não feche. O que eu vou fazer agora para resolver, hein, Chris? E agora? O que eu faço? Na verdade, aqui, existe um denominador comum aqui, né, Bento? De equilíbrio de velocidade. Você já vai começar a produzir agora ou você vai ligar o cortador? Eu já iniciei, já estou no processo, Chris. Porém, o excesso de recheio ele faz com que o salgado fique aberto. Tá vendo, Chris? Até eu virei, eu mostrei isso para a câmera, Bento. Mostrou, né? Então, o que eu vou fazer aqui, Chris? Eu vou descer o recheio. Eu estava usando ele no 20, eu vou colocar ele no 10. Depois só lembra de pesar que o pessoal gosta de lembrar o peso, tá bom? Vou lembrar de pesar, tá? Então, eu vou colocar ele no 10 porque a quantidade de recheio ela está muito grande. Até coloca mais que já puxou bastante, viu, Chris? Por favor. Beleza. A quantidade de recheio, de saída de recheio, ela está muito grande. Então, isso significa o quê? Que como o recheio está bem pastoso, eu posso diminuir a saída de recheio, tá, gente? Para que o salgado não fique aberto. Prontinho. Tá? Então, por isso que a gente fala, dia da produção, gente. Dia da produção. Imagina se a gente tivesse poucos minutos para entregar, sei lá, 5 mil salgados, a gente até conseguiria. Só que assim, se você tiver o dia da produção, você vai ter armazenado, você vai ter produzido com mais calma, né, Chris? Tipo aqui, tanto eu quanto você, falando bastante, quase uma hora e meia. Já? Já estamos fazendo tanto assim, Bento? Imagina só. A questão é que se você estivesse de frente para o equipamento, trabalhando, por mais que você faça na mão, bonitinho, como toda vida você talvez tenha feito, você, claro, com o equipamento vai dobrar, triplicar, quadriplicar a sua produção. E é isso que a gente vai trazer para você. Você viu aqui, conversando de maneira assim, se você se dedicar ao equipamento uma horinha, você já tem uma grande produção de estoque já de giro, né? Então, essa é uma dica aí legal do equipamento para você... A conta, vamos fazer através do terceiro, tá? Eu vejo eu que está saindo um pouco menor, a massa está acabando. Eu gostaria de mostrar uma coisa, Chris, eu vou parar aqui. Desculpa, eu vou mostrar. Não, eu já vou modelar na outra aqui, senão eu não pergunto. Eu gostaria de mostrar um detalhe. Sim. O detalhe é o seguinte, esse, essa empada, possivelmente ela vai ficar com mais de 50 gramas. Então, eu vou dar uma dica bem legal. Para salgados acima de 50 gramas, o que a gente deve fazer? Utilizar esse botão do tempo. É um tempo de parada e um tempo de pausa entre um corte e o outro. Vamos colocar ele no número 1? Nem sei se está no número 1 aí, dá para ver daqui? Deixa eu colocar a cabeça aqui na frente. Tá, deixa eu ver. Vamos colocar ele no número 1. Então, vamos dizer que ele vai sair com um denominado tamanho, certo? Vamos ver qual o peso que ele vai sair usando o número 1. Ó, ele deu uma pausa entre o corte e o outro, ó. Já ficou maior, Cris. Já virou um torpedo aí, Cris. Não, mas aí aqui, claro, a gente não quer a característica dele de própria coxinha, tá? A gente quer colocar ele aqui e depois fazer a finalização, ó. Aí, Cris. Vendo? Tá maior. Então, para essa forminha aqui, Bento, pesa aqui uma... Pausa aí tudo, Bento. Só pesa aqui para o pessoal ver qual que é a tara da caixa. Calma aí que eu estou gostando de ver. Não vou parar não, Cris. Ah, não. Então, manda ver. Estou gostando de ver. Está saindo bonita. Então, eu vou trabalhar aqui enquanto você está fazendo. Vai, 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 vai modelando aí. Deixa uma separada para o Bento aí. Tá bom. Vou deixar uma para o Bento aqui enquanto isso eu vou fazendo aqui, ó. Então, essa utilização do aparador também é opcional, tá, gente? Ó, posso tirar ele no meio do processo, tá? Eu acho que agora eu vou parar, Cris. Deu uma de teimoso, agora eu paro. Posso ver? Pode ver. Pega uma aí. Quanto será que pesa? 10 gramas? Acho que não, hein, Cris? Será? Só 10 gramas? Vamos ver? Porque o outro já tinha dado 30, ó. 60 gramas. 60 gramas. Então, imagina, é um... Acredito que tamanho de festa você pode escolher entre esse e esse, né, Bento? Na verdade, ó. Será que é verdade aquilo que falam assim? Tem dois tamanhinhos aqui, ó. A empadinha não tem recheio, o salgado de máquina não tem recheio. Não é? Vamos ver se tem. Claro que tem gente que compra equipamento, gente, e não capricha muito, não. Coloca pouco recheio. Quero economizar, tá, gente? Mas aí a gente não recomenda, não. Coloca recheio. A gente não recomenda, tá? A massa é mais firme, ela é um pouquinho mais difícil de cortar, mas a gente vai chegar lá, tá? Eu queria mostrar. Esse aqui não desceu, Cris. Não desceu? Vamos colocar mais. Vamos colocar mais. Espera lá. Tá aqui em cima o recheio, vamos ver. E aí, se faltou recheio, eu coloco mais, porque tem um monte de recheio aqui. Tá, deixa eu ver. Tem que colocar mais recheio, Cris. Deixa eu só anotar aqui. Deixa eu só ver aqui. Ah, desculpa, eu comecei a trabalhar aqui e não comecei colocando mais recheio aqui. É, tem que colocar recheio, né, Cris? Se não, você me mata de vergonha, né, Cris? Galera, isso é ao vivo aqui, ó, tô fazendo aqui. Na verdade, corta esse aqui, vamos ver se esse aqui tá aqui. Será? Vê um outro aqui. Será que tem recheio? Esse aqui, esse aqui saiu com um pouquinho. Pouquinho recheio, Cris. Sai com um pouco menos, gente. É. Vamos nesse aqui, Cris. É, então o pouco já bota, tá sem recheio, já bota ele pra lá. Já volta, ó. Então, quer dizer, a massa de sal, aqui nós fizemos hoje uma live fazendo a empada com massa podre, claro, característica da própria empada. Eu abri tudo, Cris, eu abri tudo. Isso, já abre os outros. Já abro, já abro. Beleza. Continua aí, Cris. E aí, o que a gente tá mostrando pra vocês aqui, exatamente como que funciona a logística aqui de produção, tá? Então, a gente já colocou o recheio, colocou a massa, tá descendo aqui. Esse padrão que a gente tá fazendo agora de cortar, antes de começar a produção, porque, claro, você aí vai tá com, sei lá, uns 3, 4 quilos de massa ali pra passar, 3, 4 quilos de recheio pra passar, enquanto a própria empada aqui a gente tá cortando, sei lá, fazendo 3, 4 e cortando pra ver se tá vindo o recheio. Porque aí é assim que eu vou saber pra não fazer, sei lá, imagina se fazer 500 salgados, 600 salgados sem recheio. Isso, esse é um procedimento que deve ser feito. E aí a gente tá fazendo agora tipo 3, 6 pra passar e ver como tá saindo. Eu acho que diminui muito, né? Vamos aumentar a série do recheio? Vamos ver? Então, significa que esse aqui, se só tô com massa, eu vou voltar. Isso, bota esse daí, a gente já faz esse daí, já finaliza aqui e mostra pro pessoal, dá mais uns recadinhos e só alegria, Bento. Porque essa live, ela se estendeu legal, porque acredito que essa receita, ela pede um pouco mais de informação. Então, a gente tá passando essa informação pra você e acredito que todo mundo tá gostando dessa transmissão, dessa live. Tá saindo o recheio. Vamos voltar, Cris? Só pra gente mostrar na real como é que é o processo, certo? Então, vou voltar o recheio, tá? E agora, vou colocar a massinha. Então, muita atenção, gente. Não esperem fazer 5 mil salgados, 100 salgados, 200 salgados, pra verificar se tem recheio ou não. Então, muita atenção. Deu alguma observação? Aconteceu alguma coisa? Para tudo, vamos retomar, vamos refazer, pra que vocês não percam massa. Óbvio que se perder 2, 3, 5 salgados, não tem problema. Mas muita atenção, sempre conferindo se o recheio tá pastoso, tá tudo ok, tá? Pra que vocês não tenham problemas em relação a isso. Vamos retomar, então. Liguei o cortador, liguei a massa, o tempo de parada está ligado. Então, bora pra produção, tá? Ó, tá saindo uma baita empada aí, ó. Dei uma pausa, Cris. Ó, agora vai dar certinho, hein? Ó. Isso pra forminha que é um pouco maior, né? Essa aqui, ela deu em média quase 60 gramas, tá? Só por empada. Você quer cortar aqui a primeira? Vou deixar essa daí pra você. Coloco ela... Aqui não é de regra. Aqui como ela tá na mandílva de coxinha, eu tô colocando ela pra cima, tá? Tá colocando com o bico pra cima. Isso, que aí depois eu finalizo, ó. Ela fica bem característica, ó. Ó, saiu muito maior essa aqui. Eu acho que vai dar. Vamos ver? Será que tem recheio, Cris? Vamos cortar. Será que tem? Só tem um jeito de ver, é prova dos nove. Cadê a linha? Vamos achar a linhazinha. Vou pegar uma linhazinha aqui atrás, tá? Lembrei, encontrei aqui. Eu acho que essa vai... Ó, saiu com 77 gramas. Nossa, é pesada, né, Cris? Essa é uma empadão. Tá quase empadão, hein, Bento? Tá quase empadão. Ó, aqui, gente, ó. Eu empurrei aqui. É porque esse é o tipo de massa que é difícil de, né, de... Abrir, né, e manter a característica. Só pra mostrar que tem uma parede de massa, né, Bento? Tem uma parede de massa, parede de recheio, 78 gramas, tá? Então o Christian vai pegar, por exemplo, essa super mega coxinha aí. E vou afundar aqui, ó. Tá vendo? Vou finalizá-la assim, ó. Entendi. E aqui, Bento, já vou pular a etapa aqui, Bento. Vai finalizar de vez? Isso, agora finalizar de vez. Agora, gente, ó, você pega ali... Opa! Pega ali um pincelzinho, né? Tá? Gema de ovo e dá aquela caprichadinha, ó. Já fiz uma melequinha aqui, mas tá tudo bem, ó. Vai que vai, Cris. Ó, passei aqui. Depois a gente limpa aí. Tira o excesso e vem passando em todas elas, porque é isso que garante aquele douradinho na sua empada, tá? Ó, coloquei aqui. Vou passar em todos, gente, porque isso aqui a gente vai levar pro forno. A gente vai acabar comendo mesmo. Porque, pode ter certeza, gente, tem muita gente esperando essa empadinha aqui. De recheio, tem calabresa, bacon, e a gente colocou como mistura cremosa o requeijão. Preciso que seja isso, na verdade, né, Beto? Vamos passar aqui só pra... Depois a gente finaliza na mão aqui. Depois a gente vai mandar nos stories ali pra você. Acompanha a Compacta Print tanto no YouTube. Se você estiver assistindo por lá, curte, compartilha. Faz também, se inscreve no canal, que é muito importante, tá? Ativa o sininho pra você receber as notificações. Aqui no Facebook também tem as notificações. Você pode colocar lá como... Definir página como preferida. Aí vai sempre que aparecer pra você toda terça-feira uma live, a notificação que já começamos. Mas se programe aí, todas as terças, 14h30, tem live receita. Semana que vem a gente pode trazer pra você talvez um pão de queijo, a gente vai ver certinho. Mas vamos deixar um gostinho aí de... Talvez quero mais aí pra você saber qual vai ser a receita, tema da semana que vem. A gente agradece desde já. Tomara que vocês tenham gostado. A gente vai assar e depois a gente vai mandar uma foto pra vocês, tá? A gente vai postar lá no stories depois. Vai lá pro Instagram e dá uma olhadinha depois que a gente vai comer aqui e vai ver o resultado final da galera. A gente se despede, a gente se agradece. Bento se despeça da galera aí. Obrigado pela visita de todos. Espero que tenham gostado. A gente tá sempre aprendendo com vocês a todo momento. E até a semana que vem. Um grande abraço. Foi bom estar com vocês. Exato. Tchau, tchau, gente. Até mais.